Solicita aos deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura das datas da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as inconformidades ocorridas na maternidade Odeto e Valadares, em especial a infestação de formigas e receber e votar requerimentos. Nós temos uma extensa lista de convidados e nós vamos convidá-los a tomar assento aqui e depois, se houver mais convidados nas fileiras aqui à frente, ainda nem todos estão presentes. Doutor Alci, acho que ainda não chegou aqui representando a presidente Ivânia, recém-impossada. Acho que foi hoje a posse dela, foi hoje? Não? Vai ser ainda ou não? Já foi? Também aqui, não compareceu, mas não sei se tem representante, doutor Elvésio Miranda, até aproveito para questionar se alguém da CEPLAG está aqui o representando. Tem alguém representando o secretário Elvésio ou não? Mas cadê? Mas ela não está no recinto. Então eu peço, então, que tome assento aqui conosco o William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. O William está aqui, não é? Da mesma forma, nosso prezado e estimado amigo Carlos Augusto Passo Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais Minas Gerais. De fato, está aqui na minha lista o Alberto Calazans, que estamos convidando aqui também para fazer parte da mesa. E a Marília Maia Coutinho, membro do Conselho de Mães da FEMIG, também sempre muito presente aqui nas nossas audiências e sempre colaborando muito com as temáticas aqui da saúde. A convidar, então, o colega Alcir a recebê-los aqui também, agradecer a presença. Aqui, representando a presidente Vânia Maria. Muito bem. Me coube abrir essa sessão. Essa é uma audiência para discutir as condições da nossa importante unidade maternidade Odete Valadares. Está bom, senhor? Está bom. Um fato ocorrido que nós, nas saúdes, poderíamos chamar de um evento cintinela, relevante, que foi a infestação de formigas, trouxe à tona, eu acho que o foco aqui não é discutir exatamente as formigas, mas discutir todo o pano de fundo que tem levado a essa situação. De resto, uma situação que vem se repetindo no sistema de saúde estadual, de muita precariedade de financiamento, de muita precariedade na sustentabilidade das unidades. E coube, então, ao deputado Alen Santiago fazer o requerimento para essa importante audiência. E, no intuito de emoldurarmos aqui a temática, nós vamos passar a palavra ao deputado Alen Santiago, proponente desta audiência, para, na sequência, ouvirmos aqui os convidados da mesa, e, na sequência, ouvirmos as manifestações aqui desse plenário. Com a palavra, o deputado Alen Santiago. Caro deputado Antônio Jorge, Muito obrigado pela maneira como o senhor tem se posicionado na Comissão de Saúde, de maneira sempre tranquila, serena, mostrando os desacertos e orientando os caminhos. Quero cumprimentar o Calazans, representando o secretário de Planejamento, Helvécio Magalhães, também o Alcir, representando a nova presidente da FEMIG. E note-se que, nesse governo, nós tivemos um presidente da FEMIG que resistiu muito tempo aí, apesar de não ter aptidão para o cargo, e a Asteng sempre colocou essa situação da falta de vontade desse ex-presidente de poder tentar resolver os problemas. mais adiante, foi-se buscar também, na iniciativa privada, o Tarcísio. E o que eu coloco, Alcir, é que, para que a nossa presidenta, a presidenta que chama, quando é do partido do PT, acho que é presidenta, não é? Então, pode ser presidente? Ah, pode ser presidente. Então, a gente gostaria, Alcir, de desejar uma gestão profícua, apesar de que, pelo que nós vimos, em dois anos que eu presidi a Comissão de Saúde, eu acredito que ela vai acabar tendo o mesmo destino dos outros, visto que se o governo não quiser dar as condições mínimas para a FEMIG poder exercer essa missão tão bonita que a FEMIG tem, vai ficar impossível. Queremos aí cumprimentar o doutor Wilson Batista, membro dessa comissão, também o nosso representante da OAB, essa importante autarquia, que pode realmente se somar muito com o trabalho que a ASTENG tem feito, que a Comissão de Saúde tem feito e que, modestamente, eu tenho feito. Porque nós já fomos ao Ministério Público Federal, nós já fomos à Defensoria Pública Federal, nós já fomos à Defensoria Pública Estadual, nós já fomos ao Ministério Público Estadual e nada até hoje de uma situação mais concreta para ajudar as pessoas que dependem, e são muitas pessoas que dependem, da FEMIG. Quero cumprimentar a Marília Maia, do Conselho de Mães, que, valentemente, tem lutado e tem, com muitas pessoas, tem lutado em favor de que a FEMIG possa estar um pouco melhor. Fazendo uma pequena retrospectiva aqui, meu amigo Antônio Jorge, nós vimos que o problema inicial que foi trazido para a gente aqui na Comissão de Saúde, no início dessa legislatura, foram as questões de perseguição aos funcionários da FEMIG, que tem sido uma constante, e uma perseguição muito grande com as pessoas portadoras de ranceníase ou seus descendentes. Nós tivemos lá na Colônia de Três Corações, tivemos lá na Colônia de Obá, onde fomos muito bem recebidos pelo Zé Eduardo e pela turma de lá, e vendo os absurdos que aconteceram lá. Por exemplo, na gestão passada da Secretaria de Saúde, foi construída lá uma lavanderia para poder diminuir os custos. E o que foi feito? Encosta aquilo para o lado e vamos para a terceirização, vamos para a privatização. Além disso, vimos também lá dificuldades realmente muito grandes, crianças com ranceníase que têm que tomar a medicação que é muito pesada e que foi cortado o leite dessas crianças. Também pessoas que dependiam da alimentação, da etapa crua e da etapa cozida e que realmente não estava sendo dado em nenhuma atenção. Inclusive, no dia que eu estive lá em Ubar, por incrível que pareça, a direção da FEMIG lá pediu para a prefeitura e aí eles fizeram uma pequena capina para tirar um pouco do mato que estava lá em grande abundância na época que nós estivemos lá. de lá para cá muito não melhorou, a não ser às vezes um pouco de receio da direção em ficar fazendo essas maldades que só podem ser deliberadas, não tem outra possibilidade de tirar leite de uma criancinha ranceniana que tem que tomar o remédio a não ser que seja maldade, porque o custo disso é praticamente nada. depois nós estivemos lá no Júlia Kubitschek acompanhado do meu amigo Carlinhos que brilhantemente dirige a Asteng com várias pessoas e vimos lá que não conseguiam, não tinha interesse de botar num hospital que cuida de câncer de pulmão e de tuberculose não tinha interesse, primeiro, de acabar as obras que estavam lá e, segundo, de colocar o tomógrafo para funcionar. Mais adiante, nós tivemos o convite do Carlinhos, da Mônica, do Marcelino, lá do Alberto Cavalcante, e fomos lá ver algumas coisas que falaram conosco aqui. Uma delas é que tinha um paciente que estava no CTI e ele estava sendo queimado, porque a janela não tinha nenhuma tapume para o sol na janela. Não se pintava de preto, não arrumava alguma outra saída, isso dentro do CTI. Aparelhos quebrados, falta de manutenção, uma situação terrível. Inclusive, um grande cirurgião oncológico, o doutor Alberto Weinstein, confessou a mim que, quase chorando, a vontade de fazer cada vez mais uma medicina de ponta que o Alberto Cavalcante tem entre os seus funcionários, gerentes, serviços gerais, enfermagem, grupo técnico administrativo, médicos, tem como fazer uma medicina de ponta e sempre sendo negada essa situação a eles. Vimos também a vontade desse governo de fechar o hospital lá de Barbacena. E nós fomos lá. E vimos lá, fomos muito bem recebidos, inclusive agradeço ao pessoal, os funcionários da FEMIG lá, que me receberam com um buquê de flores. e vimos lá, e vimos lá, coisas realmente dramáticas. Nós vimos quase 200 pacientes que não têm para onde ir, que precisam e eram bem tratados pelos funcionários da FEMIG e que, infelizmente, eles tinham que ver a sua comida sendo carregada no mesmo carro que carregava a roupa suja tirada das camas deles lá. Isso num hospital. Então, a gente, muito preocupado, deputado Antônio Jorge, a gente foi vendo o potencial que a FEMIG tem. Nós vemos que a FEMIG, um dos hospitais da FEMIG, o João XXIII, foi considerado o melhor pronto-socorro do Brasil e graças, principalmente, à dedicação das pessoas que estão lá. Mas, no carnaval do ano passado, um hospital de pronto-socorro que tem dois tomógrafos, um dos tomógrafos estava quebrado e sem consertar e o outro quebrou no carnaval. Então, numa época de carnaval que a demanda do João XXIII é muito grande, está um tomógrafo quebrado, o outro também quebrado e as pessoas expostas à própria sorte e os funcionários tendo que se virar para aguentar aquela demanda. Foi muito difícil, mas a Asten que perseverou e mostrou para o governador que o senhor Jorge Narras ele não tinha condições de ser presidente da FEMIC. Ele não tinha vontade de cuidar de uma situação complexa como é a questão da FEMIC. E aí foi trocado. Foi trocado, mas sem trocar o que precisa, porque os recursos mínimos de manutenção dos hospitais da FEMIC, eles não chegam. nós vimos também, Marília, aquele primeiro embate que nós tivemos quando esse governo quis fechar o pronto-socorro do João Paulo II. Quis fechar para que as mães não pudessem levar suas crianças para esse pronto-socorro. E como que eles queriam fechar? Primeiro, não deixando as pessoas adentrarem dentro do hospital. segundo, não contratando médicos para o plantão. Nós fizemos um grande movimento, estive presente lá, e as TENG, o Conselho de Mães, os funcionários, não deixaram fechar. O governo, então, ao invés de fazer concurso, que era uma coisa que eles sempre pregavam, ele resolveu fazer a contratação através da privatização, da terceirização, que tem sido, nesse governo, uma constante dentro da FEMIG. Privatiza, terceiriza. E aí, nós acabamos vendo essa privatização, e depois vimos até vulnerável, criança, ser estuprada dentro do hospital da FEMIG e que, se não fosse o Conselho de Mães, a sociedade não ficaria sabendo. As denúncias do Galba Veloso e, depois, a vontade desse governo de ficar livre dos problemas, fechando leitos no Galba Ortopédico, fechando leitos lá. Essa é a vontade do governo de Minas atual. Parece que é uma situação deliberada para poder fechar a FEMIG, para poder deixar os funcionários aposentarem, não ter mais concursos, terceirizar, privatizar e que o povo se lasque para lá. Concomitantemente a isso, nós estamos vendo uma prática que realmente começou a existir em 2014 no governo do Estado, que é de não cumprir a obrigatoriedade do investimento de 12% na saúde, mas que ficou realmente bastante intensa nessa administração atual do governo do Estado, que é não pagar as verbas da saúde, simplesmente empenhar. Empenhou, os 12% estão cumpridos. O doutor Daniel Carvalho esteve aqui na Comissão de Saúde, ele é diretor do Ministério Público do Tribunal de Contas, fez uma peça brilhante, onde ele colocou o que realmente foi investido e pago na questão da saúde. E nós estamos agora com uma ação feita pela Federação contra o governo do Estado, e pasmem os senhores, o governo do Estado está se defendendo dessa ação, ele que podia ser uma pessoa solidária, porque se deve quase um bilhão de reais para os hospitais de Belo Horizonte, filantrópicos, do SUS e do interior. Então, a Santa Casa esteve aqui nessa sala, explicitando que o governo de Minas deve a Santa Casa de Belo Horizonte 30 e 20 milhões de reais para o Hospital Luxemburgo, que no mês passado ficou sem pagar os seus funcionários e só pagou quando nós fomos com ele até o secretário da Fazenda de Belo Horizonte, que fez um adiantamento de 4 milhões de reais para o hospital, é que pôde pagar os funcionários e está se tentando equacionar alguma coisa depois dessa dívida que o governo do Estado tem de 20 milhões. Então, já está ajuizado, a dívida com os hospitais chega quase a um bilhão de reais, um bilhão de reais, e a dívida com os municípios para poder cuidar da atenção básica, essa dívida está em quase 4 bilhões de reais desse governo que aí está e com tendência de aumentar. E ainda vemos a maneira que o governo de Minas coloca o seguinte, se por acaso o governo federal passar no Senado securitizar a dívida, parece que não sabia que tinha uma dívida com o governo federal, securitizar, aí então nós poderemos vir a pagar aos municípios se juntar e resolver o problema da lei Candir. Interessante que no governo de oito anos federal, nós não vimos os mesmos atores que hoje cobram a lei Candir cobrar essa lei Candir. Nós não vimos também nos outros seis anos seguintes cobrar a lei Candir. Então, 14 anos ninguém cobrou a lei Candir. Só o governo do Estado que ficava tentando ver como receber. E hoje, na Assembleia, nós todos estamos cobrando a lei Candir do atual presidente que foi eleito vice-presidente da Dilma. Então, nós temos problemas federais porque uma consulta médica hoje se paga 10 reais e nós tivemos anos e anos e anos e anos e essa tabela foi pouquíssimo movimentada. Inclusive, a consulta médica continua a 10 reais 15 anos depois, 16 anos depois e isso vai impactando. Porque, por exemplo, uma retosigmoidoscopia para descobrir um câncer de reto se paga 37 reais por tudo. Uma cistoscopia se paga 18 reais para o hospital para usar o cistoscópio. E quanto para o profissional que faz? Zero. Uma cirurgia de amígdala 306 reais e 57 centavos. é o que o governo federal repassa. Nisso aí está incluído o hospital, a mãe da criança, a luz, a enfermagem, o médico, o anestesista, o material. Situação muito difícil. E o que é que os funcionários da Astengue vêm na maternidade, Odete Valadares, vêm lá formigas dentro do CTI que eles já tinham colocado, que existiam as falhas e que a direção da FEMIG não quis ou não teve condições de sensibilizar o governo do Estado para que resolvesse os problemas do CTI infantil, além de desativar algumas áreas que foram mostradas por nós lá. E qual foi a atitude da FEMIG para com esses funcionários que colocaram essa situação, Mônica? Perseguir o funcionário. Perseguição do funcionário que está vendo uma criança ser picada por formigas. Quer dizer, se está tendo formiga, imagina que outro tipo de bactérias e vírus e outras coisas estão lá nessas crianças. Então, a situação realmente é extremamente difícil e do que nós precisamos é de uma solução. Uma solução de melhor gestão com a direção da FEMIG para diminuir a perseguição em cima dos funcionários que têm aguentado essa perseguição e não arredam mão de defender os pacientes e o povo de Minas Gerais e nós temos aqui que bater palmas realmente para esses funcionários que têm tido a coragem de defender a população contra esse desgoverno, contra esses maus tratos, contra os rancenianos, contra os funcionários, contra a população, contra as gestantes, contra as crianças. Então, Antônio Jorge, nós pedimos aqui essa audiência pública para que a gente possa ouvir os funcionários, que eu tenho certeza que deve estar tendo aqui olheiros para ver como vão perseguir os funcionários e nós queremos estar juntos com vocês sempre para que essa situação não perdure mais. Nós estamos aí caminhando para o ocaso triste de um governo que nunca havia, houve em Minas Gerais um que tratasse a saúde com tanto descaso. Artigo 196 da Constituição Federal. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Ah, mas o atual presidente está perseguindo. Puxa vida. Eu não votei nele. Não votei na Dilma, que ficou dois anos aí junto com o governador e era para poder ter resolvido. E muitas coisas acabaram resolvendo, porque quando o nosso secretário de planejamento estava lá em Brasília, nós ficamos praticamente sem credenciar novos serviços em Minas Gerais. Até que o Ministério Público, através do doutor Gilmar de Assis, fez um levantamento do que que poderia ser feito para aumentar o teto do governo federal para com Minas Gerais. Porque quando o ministro era o Padilha, depois o Quioro e o secretário de Atenção à Saúde eram o Elverso Magalhães, nós éramos o 15º per capita do Brasil. O que que é isso? Tinham 14 estados onde aqueles brasileiros valiam mais do que os mineiros. E aí, nesse trabalho aí com o doutor Gilmar, nós conseguimos trazer para Minas Gerais o credenciamento de serviços que, mesmo com essa tabela do SUS, eles foram de 500 milhões de reais por ano para sempre, para o resto da vida. Então, nós queremos ouvir o Conselho de Mães, o Carlinhos da Steng, as pessoas que têm muitas saídas, têm muitas soluções. Agora, não tem jeito de fazer a gestão simplesmente perseguindo os funcionários e não colocando dinheiro nos hospitais da FEMIG que atendem uma grande parcela da população mineira e até brasileira. Encerro aqui as minhas considerações iniciais, pronto para os debates, pronto para os debates, inclusive achando algumas coisas bastante interessantes, porque lá no Granda Rel, na semana passada, houve uma reunião onde paga com dinheiro público, onde um dos palestrantes pagos, um grande educador, e a mesa, ao invés de propor que o governo do Estado pagasse a merenda escolar da parte estadual, das escolas estaduais que não estão sendo mandadas, para as escolas, ou que o governo do Estado pagasse o transporte escolar das crianças da rede estadual que não estão tendo pagamento do transporte, está ficando nas costas dos prefeitos, que já estão sem saúde, sem essa questão da educação, sem ICMS, sem IPVA, que não está sendo repassado adequadamente no tempo certo por esse governo, parece que lá virou, foi um grande comício, um grande comício, onde a mesa toda, ao invés de discutir o tema que estava, tanto o Miguel Arroio como os outros, estavam lá para discutir liberdade de alguma pessoa que possa estar presa ou não estar presa. Eu acho que não era o momento lá. Cada um tem suas convicções, se a justiça está certa, se a justiça está errada, porém, eu acho que o que tem que se debater aqui, hoje, é o que pode fazer para melhorar a questão para os funcionários e hospitais da FEMIG e, consequentemente, para os funcionários. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen. Nós queremos informar que também fomos proponentes dessa audiência por uma provocação das TENG, mais exatamente da Mônica, logo por ocasião das matérias do jornal, mas eu, presidindo aqui a sessão, vou me reservar para fazer algumas considerações adiante e questiono o deputado Wilson, o deputado Wilson saiu da mesa, então, eu quero convidar para fazer parte da mesa também a Mônica, representando as TENG. Queria também convidar também a Gisele, que é uma mãe usuária, que ela tem um depoimento aqui para nos relatar, se ela tiver a vontade, convidar a Gisele para estar na mesa também. Nós vamos passar a palavra a Mônica, que vai colocar o foco na questão da maternidade, e depois vamos ouvir o Carlinhos também sobre questões mais gerais relacionadas ao funcionalismo, a questão dos aposentados e outros temas da FEMIG. Com a palavra, assim que instalada, a Mônica. Boa tarde. Desculpe um atraso, mas a direção da maternidade Odete Valadares quis impedir que a gente organizasse os trabalhadores para vir para cá com coisas elementares, até o som nos foi proibido de usar. Então, nós fomos de setor em setor para fazer escala, discutir com as mães, por isso nós atrasamos, mas estamos aqui todos os setores da maternidade Odete Valadares. Parabéns para os funcionários. não é a FEMIG impedindo um som numa maternidade que vai deixar a gente intimidados e proteger aqueles bebês e os funcionários que estão ali dentro. Parabéns, minhas companheiras da maternidade Odete Valadares, a mãe das mães, estamos aqui, por isso que nós atrasamos, e aí eu tentar me acalmar aqui um pouquinho. eles tentam de todas as formas nos calar, mas não vão, nem é com o som, com o som é o menos, fora a questão das perseguições, etc., que eu vou falar aqui, mas até no último momento, mesmo com a mudança da presidência da FEMIG, nós ainda nos deparamos com esse tipo de ação. Mas, agradecer o Antônio Jorge e o Arlen, que prontamente ficaram preocupadíssimos com as matérias vinculadas na imprensa em relação ao caos da maternidade Odete Valadares. Mas eu queria dizer, Antônio Jorge, antes de falar do caso específico da maternidade, apresentar três exemplos. Um deles, quando o Antônio Jorge era o secretário da Saúde e que nós também tivemos coisas gravíssimas acontecendo. Mas a postura era diferente. Por exemplo, uma menina no CEPAI, Antônio Jorge deve lembrar disso, uma menina do CEPAI, uma menina em situação de rua, ela entrou na farmácia do CEPAI e comeu todos os remédios coloridos. Todos. Evidentemente que ela ficou em coma no Hospital João XXIII. e nós fomos para a imprensa, batemos duro no secretário da Saúde, que é o último responsável, na época era o Antônio Jorge. O presidente da FEMIG chamou a comissão de técnicos da qual eu estava presente e disse, eu sou corresponsável pelo que aconteceu naquele hospital, era o menor hospital da FEMIG, ainda é o menor hospital. Eu sou corresponsável por isso, eu coloco a rede FEMIG em apoio a essa menina. Essa menina foi para o Hospital Alberto Cavalcante, foi para o João XXIII, depois foi para o Raul Soares, montamos uma rede de proteção. Essa era a administração. Aconteceu um caso horrível, aconteceu. Mas o presidente da FEMIG nos chamou e falou, eu sou corresponsável. Na colônia de Ubar, o Antônio Jorge também era o secretário da Saúde. Na colônia de Ubar, um pavilhão queimou, todo o pavilhão. E os pacientes correndo naquela confusão toda. Tanto é que o presidente da FEMIG, na época, quando ele foi na colônia, ele pediu que a gente fosse antes e tal. Tomou a mesma postura. Eu sou corresponsável pelo que aconteceu lá. O que a FEMIG pode fazer em relação ao hospital, ao pavilhão que queimou? Agora não. Uma menina foi estuprada dentro do Centro Geral de Pediatria. O que a administração da FEMIG fez? Ligou para a mãe e perguntou se a mãe não estava olhando a menina. A mãe doméstica, tinha que trabalhar, mais três meninos, e corresponsabilizou essa mãe. A mesma coisa aconteceu com a mãezinha, menos de 18 anos, menos de 18 anos, que o bebê foi filmado e as formigas no rosto do bebê. A FEMIG liga para a mãezinha e quer saber quem filmou a menina. Então, estou querendo começar a minha fala mostrando posturas diferentes de resolver os problemas. Uma coisa é se sentir corresponsável e colocar a rede FEMIG para proteger a menina em situação de rua, que ficou em coma no João XIII, o pavilhão na colônia, que foi queimada e as pessoas correram risco de morrer. E agora, a corresponsabilidade que não existe nenhuma quando, de forma grotesca, de forma brutal, liga para uma mãezinha de menos de 18 anos querendo saber quem filmou. Quem filmou o bebê da senhora. Não se sentir responsáveis por isso. E mais, no mesmo dia que estava vinculado na imprensa o tempo todo, ao vivo, o então presidente da FEMIG, e aí eu não falo enquanto pessoa, mas eu falo enquanto posição de governo, vai numa festa na maternidade Odete Valadares. Foi numa festa enquanto as mães assustadas e os funcionários preocupados com o bebê. e a representação da FEMIG na festa, na maternidade. Quando nós batemos duro que foi para a festa, ainda tenta remediar. Então, nós estamos falando aqui de posturas para resolver problemas diferentes. E não são posturas elementares, são posturas que retratam uma posição ética e não é uma posição partidária. Em última instância, vamos ser claros aqui, o governador ele não tem nenhuma responsabilidade no sentido de que o presidente da FEMIG prefere ir para uma festa do que conversar com a mãe. O presidente da FEMIG, a FEMIG tem a postura de chamar, de investigar quem filmou o bebezinho do que ir lá resolver os problemas. não é enquanto singularidade, ele não tem, enquanto governo tem responsabilidade de colocar pessoas assim, mas enquanto singular, enquanto pessoa, não tem. Mas ele não é só uma pessoa, ele não é uma singularidade, ele é uma pessoa pública. Então, em última instância, se a gente for na radicalidade da perspectiva ética, ele tem uma responsabilidade. Mas vocês percebem a mudança das coisas? Os problemas acontecem, são muitos, mas é assim. Por exemplo, prostituição infantil nas colônias de Rancenese. Qual foi a posição que esse governo tomou em relação a isso? Nenhuma. Até a Comissão de Segurança tomou uma posição, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Meninas de 12, 13, 14 anos sendo prostituídas dentro do espaço público. Não tomou nenhuma posição até ser acionada pela Assembleia Legislativa. E não se enganem, nós estamos faltando seis meses para terminar o governo. Não venham com propostas mirabolantes aqui, não, porque nós não somos ingênuos. Nós temos propostas diferentes, nós já sabemos o que... nós já prevemos o que a FEMIG vem dizer. O Ítalo, eu tinha três meses, calazãs, três meses que o governo tinha assumido. o Ítalo, nós viemos aqui para a Assembleia Legislativa com as colônias de Ranceníza e falando o Ítalo precisa de tratamento. Eu não vou esquecer disso. Tinha três meses. Ele é usuário de droga, ele está usando droga dentro das enfermarias. Eu usei o microfone para pedir apoio para ele, para o Ítalo, da colônia de Ubar. Daí, cinco meses, eu vim, o Ítalo morreu. A FEMIG não fez nada. E está aqui o atestado de óbito. Aí coloca lá, excesso de droga. Tem comida nas colônias, mas eles estão jogando comida fora. Nós não estamos falando para o governo gastar mais. Nós estamos falando em otimizar a alimentação, enquanto tem pessoas rescindivas de ranceníze e que tomam um coquetel de remédios. As direções dos hospitais, chateados, jogam comida fora porque a FEMIG não autoriza a fazer a redistribuição. Então, foi essa administração que nós enfrentamos o tempo todo. Mas, eles se enganaram, acharam que a Asteng iria reivindicar apenas e que reivindica com muita propriedade questões salariais. Quantas vezes falaram com o Carlos? Vocês têm que parar de discutir desospitalização no Galba Veloso de forma humanizada? Vocês têm que parar de discutir colônias? Vocês têm que parar de falar da menina que foi estuprada no CGP e que não sabemos até hoje o que aconteceu? Vocês têm que reivindicar só salários. Não. A posição da Asteng sempre foi diferente. Não. porque nós trabalhamos bem. Então, quando os funcionários da maternidade denunciam, quando os funcionários da maternidade foram para a televisão e falaram a presidência da FEMIG, mentiu, porque está dizendo que é um caso pontual. Olhe os relatórios. Desde outubro que os funcionários vêm falando que tem infestação de formigas no CTI NEL. Depois foi para o Banco de Leite. Desde outubro do ano passado. Então, é uma mentira quando a FEMIG fala que é uma coisa pontual. Devia ter tido a postura. Olha, eu sou corresponsável e vamos resolver o problema. E o que a FEMIG pode fazer por isso? Ah, não tem detetização. Aí vem essas desculpas. Então, a maternidade de Odete Valadares. Não se enganem. Somos nós. Nós que defendemos as colônias de Hansenínez. Nós que defendemos os hospitais humanizados, psiquiátricos. Entra governo, sai governo, porque nós já temos maturidade para isso. Quantas vezes a Astenco foi acusada e rotulada de está defendendo tal governo, outro governo. Ah, não, agora se fala mal de um governo é porque defende o outro. Não. Nós temos princípios éticos e nós vamos defender esses princípios éticos, independente da coloração partidária que esteja no governador lá. Independente. Independente. E, para voltar na questão da maternidade, eu vou finalizar com duas pessoas que são adversárias aqui na maternidade Aldete Valadares e que falaram da Tengue e eu acho que falaram muito bem e eu acho que a gente tem que repetir, porque a nossa vida não é fácil. Eu recebo ameaças, não é à toa que eu tive que ir no calo criminal e que recebi ameaças porque vem denunciando e tal, vídeos, mas então eu quero falar de duas pessoas aqui dentro. O João Leite, o deputado João Leite. A gente estava numa comissão e o deputado João Leite disse o seguinte, a Tengue sempre no front, quando a gente era governo eles batiam duro na gente, não deixava a gente piscar e continuam aqui batendo duro no governo. João Leite do PSDB. Agora eu vou falar, vou abrir aspas para falar do maior ativista dos direitos humanos, do Valangelo, aqui no Brasil. O governo nosso errou. O nosso governo errou. Nós não tratamos bem as colônias de rancenenses. Então, esse governo tem duas dívidas, uma histórica e outra do nosso governo, que não tratamos bem. não encaminhamos nenhuma linha do projeto que foi construído pelos direitos humanos. Fecha aspas do Valangelo. Então, estou querendo dizer, não sei se eu volto aqui na Assembleia Legislativa no final desse governo, porque já está encerrado, que não defendemos aqui posição partidária nem coloração partidária, porque entendemos que a questão dos direitos humanos são universais. Mesmo que seja construído historicamente num determinado momento, num determinado espaço geográfico, e nós podemos falar de determinados países, etc., nós entendemos que, mesmo sendo construído de forma conjuntural, esses princípios são universais, que são princípios da vida, da segurança, liberdade de expressão, proteção. William sabe muito mais do que eu sobre a OAB, etc. Então, feita essa consideração, eu quero falar específico sobre a maternidade Odete Falabás. A infestação de formigas, que foi noticiada no Brasil, em rede nacional, por quatro vezes, em Minas Gerais o tempo todo, e noticiado que a gente sabe, pelo menos em oito países fora do Brasil, não é uma questão pontual, e não é, e não se reduz apenas à falta de recursos do governo. Não é dinheiro somente que vai resolver o problema da maternidade, e como de outros hospitais. É a má gestão. é a falta de sensibilidade, é a falta de competência, é a falta de ouvir o técnico de enfermagem que está ali, na ponta, achando que ele não sabe das coisas, ouvir todos, os médicos, por exemplo, da segunda-feira, que são os mais experientes, ouvir as pessoas do laboratório, ouvir as pessoas da faxina, ouvir as mães. Então, dinheiro nenhum, podem colocar lá 3 milhões, 4 milhões, se continuar com essa administração obtusa, autoritária, que acha que pode determinar as coisas de cima para baixo e que vai nos calar, isso não vai acontecer, não vai resolver o problema, como não resolver o problema das colônias. Então, não é só a questão de mudar a parede, porque ali é um patrimônio que não pode ser alterado, não é só isso. Veja bem, Antônio Jorge, você é psiquiatra, você sabe, e aqui nem enquanto deputado, num setor de VS, de violência sexual, sequer, ali na maternidade, tem uma assistente social no setor. Quando a Steng questionou por que que no setor de VS não tem um assistente social, sabe o que foi nos falado? Ah, mas tem psicólogo, gente, psicólogo, tem a função de psicólogo, assistente social, tem a função de assistente social, ah, mas tem dois psicólogos, mas não tem assistente social. Então, não adianta colocar três milhões ali com essa postura. Não adianta dizer aqui que as mulheres que são vítimas de violência sexual têm a proteção e a sua intimidade reservadas, porque não tem, não tem, a gente tem como provar isso, que não tem. Ah, mas ninguém fica sabendo, tem uma coisa de plantão, não tem, porque a rotina nossa no hospital, nós sabemos sim quais são as mulheres que estão ali, que foram vítimas de uma violência da sociedade, foram estupradas e lá dentro são, as pessoas sabem, nós trabalhamos lá há quantos anos? 20 anos? Nós sabemos muito bem quem está indo lá para fazer a curetagem que é vítima de estupro e quem não é, mas nos papéis que a FEMIG tem dentro da Alameda Álvaro Celso, que é o escritório, eles têm lá no papel que elas têm intimidade, eu chego na maternidade, hoje eu sei muito bem quem está sendo, quem foi vítima de violência sexual, mas os papéis da FEMIG falam que eu não sei, mas todos nós ali sabemos, nos papéis da FEMIG fala que não precisa de violência sexual, não precisa de ter assistente social, nos papéis que a FEMIG tem, fala que no laboratório não precisa de ter um coletor específico para isso, sendo que todos os hospitais têm, então, não adianta isso aqui vem falar e o Carlos deve falar com mais, como é que fala? Mais singularidade, mais específico, isso, não adianta falar que tem dinheiro se não mudar a postura e aí, para eu não ser injusta, nós fizemos uma reunião no ônibus, antes de vir para cá, da posição autoritária de algumas chefias ali dentro, não adianta mudar a presidência da FEMIG e não mudar a posição autoritária das pessoas ali da maternidade, os problemas vão continuar e são muitas, gerências e chefias, não é? Que tem que mudar, tem que mudar. Eu agradeço e a fala, às vezes, e peço desculpas, às vezes eu falo mais, porque eu fico emocionada, mas a mãe, das mães, ela vai falar também, a Gisele, vai falar. Obrigado. Obrigado, mano, muito obrigado. É preciso reconhecer, a Mônica me citou mais de uma vez, que é puro proseletismo, barato, não reconhecer que os problemas são crônicos, que a FEMIG tem uma estrutura física com enormes problemas, são hospitais, alguns quase centenários, alguns centenários, como o Raul Soares, mas, enfim, eu sempre digo que a questão de governar é, primeiro, eleger prioridades, nós não vamos resolver tudo, então, a sabedoria do governante está, primeiro, em entender quais são as prioridades, e a segunda é não deixar o poder embrutecer, porque a posição que eu tenho em relação ao movimento sindical que eu tive quando gestor sempre foi essa, feliz a categoria profissional que tem como representante sindical alguém que não faz bandeira partidária e pensa para além das questões específicas do salário o seu papel perante a sociedade. E eu gostaria muito de render essa homenagem, distinguir a Steng entre muitas associações de cunho sindical que conseguem de fato ir muito além daquilo que é a sua atividade também precisa para cuidar das questões do ponto de vista da carreira, mas consegue dar um contributo para a sociedade porque pensa que o seu papel não pode estar limitado às questões de defesa corporativa e sim um papel muito mais amplo de defesa da sociedade aqui no caso específico da saúde. Por isso eu respeito muito, por isso nos momentos de antagonismo, porque eu sempre falei com a Mônica isso, da natureza da relação, como existe a relação capital-trabalho que é tensa e tem contradições, também existe a relação gestor-trabalhadores, que é por natureza muitas vezes extensa, mas no nosso caso a tensão sempre foi produtiva, porque as posturas eram de humildade, as posturas de reconhecer, de se corresponsabilizar, até porque não precisa sermos palmatória do mundo. A FEMIG não começou ontem, não foi na nossa gestão, não vai acabar na nossa gestão, nós somos passageiros, passageiros mesmo, enquanto estamos no cargo, temos que ter essa atenção para que o poder não nos embruteça e que a gente tenha humildade de entender que somos uma pequena peça que junto com a horizontalidade de tantos trabalhadores e setores da sociedade, a gente pode deixar alguma contribuição. Eu fico muito feliz e muito grato, viu, Mônica, por esse reconhecimento, porque não é um reconhecimento que traz qualquer cunho partidário, é um reconhecimento que fomos um gestor atento às dificuldades e reconhecendo que haviam muitos problemas, muitos problemas. Eu, quando tenho meus embates aqui política, Alci, o Alci foi uma pessoa técnico de carreira brilhante, que esteve também em alguns momentos com a nossa gestão, e eu sempre digo, viu, Alci, que quando eu tenho os embates aqui com os meus adversários políticos, eu falo para a turma ficar tranquila, porque as minhas autocríticas em relação ao nosso papel são muito mais severas do que as críticas muitas vezes contaminadas de interesse político dos adversários. Entre acertos e erros, acertamos muito mais, mas sabemos que o mundo é muito imperfeito e nós temos muito, mas muito, muito que avançar ainda no SUS, de modo geral, e principalmente nas nossas questões do Estado. Muito obrigado pelo reconhecimento, Mônica. E eu passo a palavra para a gente, então, depois passar a palavra para os representantes do Estado. Passa a palavra, então, para a Gisele, que é mãe, usuária, e veio contribuir aqui com o nosso debate. Eu quero dar boa tarde a todos que estão aqui. Eu vim em qualidade de pessoa simples, que eu sou, para falar algumas coisas que veio acontecendo dentro da maternidade. Como a Mônica e ele vêm dizendo, realmente a gente está de passagem, a questão que não é política, eu não estou aqui em favor de nenhum tipo de governo. Para mim, isso não faz diferença. Eu vim aqui reivindicar o direito do meu filho. Eu estou lá agora no momento de passagem, graças a Deus, que o meu filho... Eu estou lá desde janeiro, meu filho é prematuro de seis meses, foi uma gestação muito difícil, eu internei no AC, gestante, fui para o bloco cirúrgico com uma gravidez de alto risco, fiquei internada mais de 30 dias dentro da maternidade, conheço bem as pessoas que trabalham lá dentro, em todos os setores, tanto da limpeza, da copa, enfermagem, médicos, pediatras, obstetra, são todos, de fato. Eu sei citar o nome de cada um, porque eu conheço as pessoas lá pelo nome. O que eu vim aqui hoje, nessa tarde, aqui na Assembleia, é para reivindicar mesmo melhoria, a questão da formiga existiu de fato, foi divulgado na imprensa por um funcionário que, de fato, veio ser perseguido posteriormente pela divulgação. Não foi um caso isolado, como me desmentiram, acredito que alguém da presidência que veio desmentir e falar que era um caso isolado, sendo que não era. O próprio funcionário que está lá há mais de 10 anos publicou para a mídia porque já estava desgastado com essa situação. E, olha, gente, sinceramente, eu, como mãe, é terrível você ter um filho no CTI e você ver um tanto de formiga andando no seu bebê. É uma coisa, assim, completamente descabida, sabe? Não é uma questão de... ...pessoas que estão lá dentro lidando na limpeza. O hospital é um hospital limpo. As pessoas trabalham lá, a enfermeira que está presente aqui cuida do meu filho. Eu não vou citar nome que não, mas de... Eu falo isso de coração. Eu tive em outra reunião com a Mônica que representa eles de alguma forma para poder esclarecer que as pessoas que estão lá dentro fazem o que pode, mas pode melhorar, pode ir além. A saúde, o SUS, está realmente precário. Precisa realmente ter consciência do que está sendo feito porque o meu filho nasceu em uma maternidade pública, mas pode melhorar ainda mais. Ele está sendo extremamente bem tratado pelas pessoas que trabalham com raça lá dentro. São profissionais de extrema coletividade. profissionais que estão lá dentro. Mas tem que haver uma melhoria de trabalho para eles. Existe, tem que haver uma melhoria de qualidade para os bebês que vão vir. Eu estou lá de passagem, graças a Deus, o meu filho está bem, mas tem que haver uma melhoria para os outros bebês que vão nascer prematuro. Existem mulheres que nem engravidaram ainda, mas elas vão ter gestações e vão nascer prematuros. Nosso intuito não é que a maternidade feche, não é reclamar dos profissionais que estão lá dentro. A gente quer a melhoria do prédio. Eu vim aqui gritar socorro para que haja melhoria, para quem pode e tem condições de liberar essa verba, fazer de maneira consciente, de maneira honesta, põe a mão nesse dinheiro e põe a mão... ...necessitando de apoio. São muitas mulheres carentes que realmente não têm recurso nenhum e quem pode fornecer isso vai negar. Sabe, eu vejo muita ganância, tudo funciona na base da politicagem, tudo funciona na base, vamos angariar, se você fizer isso, te dou aquilo. Não é assim, gente. Todo mundo que está aqui dentro, eu tenho certeza que de uma forma, de outra, direta ou indireta, paga seus impostos. Precisando ou não da maternidade, manda a verba para lá. Faz a melhoria. Dê qualidade para esses profissionais que estão aqui dentro representando a maternidade e outros demais hospitais. Eu não quero saber quem foi. Eu sei quem foi, mas eu não quero saber e nem divulgar quem foi que denunciou, por que denunciou, por que gravou. Isso pouco importa. Isso não faz diferença. A diferença faz a partir do momento que o prédio, igual eu tenho visto e tenho que dizer aqui, que algumas coisas de melhoria estão acontecendo. Mas a gente quer melhorias de fato. Coisas assim, palpáveis, sabe? Não coisas que vão ser dita para mim, que daqui a algum tempo já não vou estar lá mais. Eu quero que futuros crianças que vieram nascer realmente tenham, continuam tendo o tratamento que os profissionais proporcionam, que é de extrema qualidade, mas que o prédio também possa oferecer o mesmo para eles lá dentro. Porque não é fácil. Você vem de uma gestação difícil, você está dentro de um CTI, e aí, quando é divulgado na mídia por um funcionário, a pessoa, em vez de vir conversar conosco, que somos as mães dos bebês, somos os mais interessados, a pessoa está querendo saber por que foi divulgado. Para mim, isso não faz diferença alguma. Eu quero que a verba chegue até o hospital. Se é o diretor, se é o governador, se é o prefeito. A gente sabe que dinheiro e que a verba existem, mas não está sendo destinado para o local certo. A nossa saúde está precária, é uma vergonha o que acontece, não só dentro da maternidade, mas dentro de outros hospitais também, dentro da educação e dentro de muitas outras coisas, porque eu acredito que todo mundo aqui tem filho, tem família. Mas a pessoa, quanto mais humilde, quanto mais pobre, menos valor tem. Eu tenho pouquíssimo estudo. E isso, para alguns governantes, não sendo generalizando a todas as pessoas, mas isso é o ideal para o brasileiro não ter estudo, porque não sabe reivindicar, não sabe reclamar. E quanto menos a gente souber reclamar, para eles é interessante, porque eles estão no cargo muito acima, com muito mais educação, os filhos deles têm direito, educação, estão estudando. E os meus filhos? Quais são os direitos dos meus filhos? Quanto mais ignorantes, melhor? Para não saber reivindicar, para não saber votar? Ou as pessoas ainda vão continuar votando por um país que, como dizem vulgarmente as pessoas na rua, vão votar para ganhar uma dentadura, uma cadeira de roda, vão vender o voto? A gente tem que saber em quem vota, tem que saber reivindicar, para não estar numa situação que eu me encontro agora, de ter que reivindicar uma coisa que eu pago para ter direito, que é educação, estudo, saúde, é direito de todos. Mas, infelizmente, não é nos propostos, isso não. eu tenho pouco estudo, eu vejo que, se a gente fosse para a rua realmente de reivindicar de fato, as coisas mudaria, mas, infelizmente, é só falar, falar, falar. Eu espero que eu não tenha vindo aqui de maneira à toa, vamos dizer assim, em vão. O que eu quero realmente é que haja uma melhoria, hoje, focadamente na maternidade Odete Valadares, porque as pessoas que estão lá dentro são pessoas formidáveis. Eu quero parabenizar todos os profissionais, a enfermaria, o pessoal da enfermaria, as pediatras, os obstetras, todas as pessoas que trabalham ali dentro, que se esforçam para fazer o melhor serviço, mesmo sem ter condições, na maioria das vezes. Muito obrigado, Gisele. Seu depoimento não será em vão, é importantíssimo. Aia. Queria aproveitar na sequência da Marília, o Eugênio, que vai fazer parte da mesa também, representando os aposentados. Marília, você tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos os guerreiros, porque aqui dentro eu estou vendo só guerreiros, porque para sobreviver tanto funcionário, servidor, como pais, famílias, eu os qualifico como guerreiros diante de um governo que aí está. Um governo irresponsável, um governo mentiroso e um governo covarde. Eu falo isso porque desde 2015 que eu participo aqui nessa luta da Astengue em defesa das colônias de Hansenise, em defesa das mães, das crianças e de toda a rede FEMIG. Nós já fizemos aqui várias audiências e o que se consegue dessas audiências é trocar o presidente da FEMIG. porque o que esse governo faz é só promessa. É parcelar salário, é atrasar salário, é tirar do servidor, ele está só esticando os dias de pagamento. Nós já não sabemos mais como que pagamos os juros de cartão de crédito, de condomínio, porque tem edifícios que a carta de convenção não deixa mudar a data do condomínio. agora, nós não temos segurança, não temos saúde e não temos educação. É só promessa. Promessa em cima de promessa. E eu quero tirar aqui o chapéu pela Astengue, pelo trabalho da Astengue, pela defesa que a Astengue faz para com seus associados. porque, infelizmente, infelizmente, o meu instituto, Astengue, não temos, não temos um representante sindical que nos defenda. Infelizmente. Que assuma o papel que a Astengue assumiu. Que assuma a responsabilidade, o respeito, a dignidade que ela tem para com os servidores da Astengue, para com os usuários da Astengue, principalmente para as mães. A FEMIG. Entendeu? Desculpa. Eu estou emocionada, sinceramente. E eu quero também parabenizar aqui o deputado Arlen pelo esforço, pela dedicação dele durante a gestão como presidente da Comissão de Saúde, em nos ajudar a resolver algumas questões dentro da FEMIG. Agora, aproveitando o gancho ali da nossa colega, da mãe sofredora, nós, infelizmente, temos aqui bater os joelhos no chão e pedir a Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê força e não nos leve para a porta de um hospital. Eu sei que a Comissão de Saúde esteve lá no nosso hospital Ipseng, registrou uma série de irregularidades e até... Isso em 28, me parece que 27 ou 26 de fevereiro, porque no dia 28 a Comissão de Saúde fez aqui uma audiência pública. e fez, assim, gravíssimos relatos com relação ao nosso hospital. E hoje, deputado Arnen, nós temos pacientes ocupando leitos dentro do nosso hospital, que eu soube, três, há mais de 30 dias, aguardando vaga para fazer uma endoscopia. e lá no SMU, pacientes morrendo no chão por falta de vaga. Então, quer dizer, é uma falta de sensibilidade desse governo, uma falta de incompetência, fora do comum. Sabe? Eu fico indignada, porque os maiores impostos do Brasil é aqui em Minas Gerais. É aqui em Minas Gerais. Aumenta-se tudo e nós pagamos. E o salário, quantos anos tem que os servidores não têm reajuste? Agora, os gestores da CEMIG essa semana? CEMIG mesmo, Da CEMIG. Da CEMIG. Da CEMIG. Gente, sinceramente, sabe? Nós temos aqui na mesa um representante do governo com toda... O Calazão você me desculpa a minha sinceridade, mas, infelizmente, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus para que nós não doencemos, porque a saúde está um caos. E eu parabenizo os guerreiros que trabalham lá na Odete Valadares, como também toda a Rede FEMIG, porque vocês, vou falar uma coisa, vocês são de aço, peito de aço, para aguentar esses quatro anos de um governo incompetente, um governo que não tem a sensibilidade, responsabilidade, dignidade de administrar um Estado. Então, ouvir para governar, graças a Deus que tirou essa frase. A Jopter mudou, que eu nem sei qual é a outra agora. Ele nunca ouviu. ele tirou o presidente da FEMIG e colocou no Ipseng com um salário de 29 mil reais para não fazer absolutamente nada. O cara nem aparece. Eu gostaria muito que a Comissão de Saúde tomasse providências, deputado, com relação a essa visita que fez no Hospital do Ipseng. Porque nós, infelizmente, nós não temos representantes sindicais. Infelizmente, não temos. Eu sou sincera, não temos. Porque a Asteng, ela luta pelo servidor, mas também pelo ser humano, que são os pais, são as famílias, são vocês todos que estão aqui, porque nem todos aqui são servidores. Nós, infelizmente, nós não temos. Mas eu gostaria muito de parabenizar também a Mônica, o Carlinhos. esses sim. Esses dois, eu vou te falar, são os verdadeiros guerreiros. Eles são o comandante do pelotão que são vocês. Vocês são os guerreiros, mas eles são os seus comandantes. Então, eu quero agradecer a participação e deixar aqui o meu pedido de socorro. E o meu pedido de socorro para a saúde do servidor público, porque o servidor da FEMIG tem o direito à IPSENG. Nós precisamos de salvar também o IPSENG. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Vamos ouvir agora o Eugênio aqui representando os aposentados. Eugênio, fique à vontade. Boa tarde aos componentes da mesa, boa tarde aos companheiros, colegas de trabalho, de luta. Bom, eu gostaria de falar a partir das considerações do deputado Arlen Santiago e do senhor deputado Antônio Jorge. quando vocês ressaltaram a grandeza, a eficiência dos servidores da FEMIG. Então, apesar de estar aqui representando os aposentados, eu gostaria só para contextualizar, contar a minha história pessoal como funcionário público. Eu entrei na FEAP, o senhor conhece bem, porque era de onde o Raul Soares fazia parte, em 1974 e me aposentei em julho de 2015. Então, nesses 41 anos de trabalho, eu me integro ou me coloco compondo essa turma que faz a FEMIG acontecer, que trabalhou incansavelmente para que a assistência fosse concedida, fosse realizada. A despeito da escassez crônica de recursos, mas a gente vem se superando a cada período, a cada dia de assistência e aí eu aproveito para parabenizar tanto a Comissão de Saúde quanto a Steng também pela oportunidade de nos conceder esse espaço aqui para a gente se apresentar como demandadores de uma causa que está nos afligindo muito. eu separo um pouco o grupo de aposentados como os jovens aposentados e me faço parte desse grupo e que desconhece o que é um reajuste salarial. Em três anos nenhuma aconteceu e a gente vem percebendo medidas do governo e foi isso que motivou essa união dos aposentados nesse momento porque a turma mais antiga já está sem condições de participar desses movimentos. Então, cabe a nós os novatos de aposentadoria para tomar frente da situação e pedir apoio para que a gente corrija essas distorções que estão acontecendo. A história começa em 2015 com um reajuste de R$ 190,00 que foi concedido para o pessoal da ativa de forma parcelada e para os aposentados só depois do último pagamento é que passou a integrar a remuneração para a surpresa de alguns cálculos que foram feitos de aposentadoria de benefícios esse valor não era integrado ao cálculo eu fiz parte da gestão da FEMIG durante alguns anos e na minha época na época do deputado Antônio Jorge a base de cálculo de qualquer remuneração de aposentado incluía todas as verbas fixas vamos chamar assim e agora parece que existe essa política isso nos preocupou num primeiro momento mas ainda era um valor pequeno R$ 190,00 dividido em três vezes e aí a gente aguardava alguma alternativa para o aposentado mais efetiva e mais consistente aí quando veio a concessão do Vale refeição para os servidores nós percebemos de novo que nós estávamos sendo segregados completamente daquela da participação do aposentado dentro dessa política de remuneração do Estado mas ainda deu para aguentar mas já começamos a perceber ali que estavam sendo utilizadas alternativas que não integravam mais ao vencimento do ativo então ele tinha que perceber também que ele estava sendo prejudicado porque no momento de férias ele não receberia aquelas parcelas no momento de doença ele não receberia as parcelas portanto nos momentos de extrema necessidade ele não faria jus ao recebimento daqueles valores e agora com a proposta do governo de oferecer uma ajuda de custo que também não integra os salários e que também o pessoal da ativa perde em todos os seus afastamentos o aposentado se vê completamente alijado desse processo e aí nós percebemos que se a gente não corresse atrás agora nós ficaremos definitivamente sem nenhum reajuste com situações assim que muitos de nós estão chegando em condições que demandam mais farmácia mais assistência e a vida fica mais cara nesse sentido e a remuneração está só reduzindo então é um momento que a gente espera trazer para vocês essa solicitação e o apoio de vocês para junto ao governo a gente conseguir reverter essa situação que para a gente está ficando insustentável obrigado Oi Eugênio eu quero quero te parabenizar gostei dos jovens aposentados eu quero dizer que eu sou servidor efetivo do estado e morei dois anos no Rau Soares uma boa escola morei dois anos no hospício eu tenho uma situação em relação aos companheiros mais jovens aí jovens mesmo não é meu caso nem de Eugênio aqui porque eu ainda minha carreira ainda decidiu os quinquênios mas eu estou com 32 anos de serviço do estado averbei alguns anos de INSS então eu tenho contagem de tempo aposentadoria no estado que é a minha carreira de médico do estado e com 32 anos de serviço eu vou aposentar com 3.200 reais e obviamente vai incidir sobre isso os quinquênios daí com 5 mil reais estou dizendo isso Eugênio porque nós temos muita sensibilidade para a questão do servidor eu tenho muito orgulho de ser servidor efetivo do estado médico concursado efetivo da minha prefeitura de Juiz de Fora também e a minha carreira muito mais do que médico foi de servidor público e eu estou vendo as agruras que nós vamos passar adiante infelizmente é uma questão geral o que o governo Temer está fazendo na reforma da previdência também é um descalabro tratar os aposentados dessa forma subtração de direitos e no caso do estado eu estou falando isso tudo para dizer que eu queria muito o seu apoio o apoio aqui dos presentes que nós estamos tramitando uma emenda à constituição para retornar com os quinquênios para o nosso salário é um absurdo achar que um quinquênio de servidores que ganham dois mil reais três mil reais é privilégio o tempo de serviço é mérito a ideia de que um quinquênio não confere mérito é uma ideia equivocada estar na carreira do estado suportando essas questões políticas suportando os baixos salários dedicado a coisa pública e você dizer que de cada cinco cinco anos você tem um incremento de salário isso é um privilégio é um absurdo é um descalabro então a ideia do adicionar para o resultado é uma ideia belíssima a ideia do governo que eu fiz parte respeito é muito importante que as organizações reconheçam o mérito que nós temos uma meritocracia mas o tempo de serviço no estado é meritoso também então nós queremos a volta do quinquênio queremos o reconhecimento principalmente que o servidor que o servidor não pode ter nos seus vencimentos adicionais que não incorporem aos seus salários porque ele fica refém sequer ele pode aposentar ao final de 30, 40 anos de serviço porque ele tem uma redução dos seus vencimentos e não consegue manter o seu padrão a aposentadoria vira uma punição porque na hora que ele aposenta os pendiricalhos desaparecem então nós queremos cerrar fileiras aqui com a associação dos aposentados com os sindicatos que são bem intencionados para que a gente faça uma luta pelo retorno do quinquênio tem impacto tem vamos negociar com clareza com transparência qual que é o impacto em quantos anos vão reincorporar mas dizer que a permanência na carreira do estado também não tem que ter mérito que é a questão do quinquênio é um equívoco nós vamos lutar e eu estou muito à vontade porque quem subtraiu foi o governo passado e eu faço parte daquele governo daquelas pessoas mas sou servidor e estou defendendo o interesse dos servidores contem conosco nessa luta eu acho que está na hora de a gente ouvir não sei se o Calasanzo ou o doutor Alci doutor Alci antes quer falar antes Carlinhos não, mas é bom o Carlinhos falar depois seguramente o Calasanzo ele manda aqui ele manda aqui Calasanzo é só os Calasanzo você manda aqui Pessoal, pessoal olha só Carlinhos Carlinhos pessoal, pessoal olha pessoal com todo respeito com todo não, não, não eu estou muito desprestigiado aqui quem vai conduzir a mesa sou eu com a palavra o nosso amigo Alci não sei se é uma saída mineira não, mas a palavra tenha sido passada para você mesmo depois a gente ouve o Calício agradeço cumprimentar a todos boa tarde estou aqui com a missão de representante da presidente da FEMIG recém-impossada e também do secretário de Estado da Saúde eu queria inicialmente te falar um pouco sobre eu sou servidor da FEMIG também meus 35 anos prestes a fazer parte da turma do Eugênio e dos novos jovíssimos aposentados e oi? boa provavelmente e também tenho muito orgulho de fazer parte dessa fundação de ter participado de todos os momentos que pude participar profissionalmente do aprendizado que tive e do que eu pude também contribuir para para essa fundação e através dela para a sociedade FEMIG na verdade o convite que nos foi feito foi particularmente sobre a maternidade de Odete Valadares e as ocorrências relacionadas à questão das formigas mas o tema se expandiu muito está falando da FEMIG como um todo inclusive do próprio do governo como um todo e eu queria falar um pouco primeiro da FEMIG e muito já numa ideia e numa linha que vai chegar a nossa questão vamos chamar primordial da reunião a FEMIG com seus 21 hospitais realmente ela se estabelece dentro da saúde pública do estado de Minas Gerais como um dos maiores prestadores e pela característica dos seus dos serviços que ela presta é dos mais importantes prestadores de serviços de saúde dentro do estado de Minas Gerais em particular naquelas cidades onde ela se instala com suas unidades mas é para além disso porque em todos os nossos hospitais situados nas cidades onde eles se localizam atendemos em média 50% dos atendimentos são das pessoas daquela exata cidade os outros 50% são de várias regiões do estado então a abrangência do atendimento da FEMIG é estadual sim até porque os hospitais muitos deles estão situados em cidades polo cidades que tem uma importância muito grande no cenário socioeconômico do estado de Minas Gerais essas 21 unidades a mais recente dessas unidades que é o João 23 que é o nosso nossa locomotiva conhecida como locomotiva da FEMIG o João 23 fez esse ano está fazendo esse ano 43 anos então é uma edificação que quando foi entregue à população a sociedade ela era um hospital de ponta do ponto de vista arquitetônico atendia todos os requisitos necessários para a atuação a vigilância a segurança da assistência frente às normas vigentes àquela época e aí é importante dizer que as normas sanitárias elas vêm evoluindo de uma maneira constante que os conhecimentos científicos vão se consolidando esses conhecimentos precisam ser incorporados à nossa prática diária de assistência e um dos temas centrais em toda assistência hoje em dia é zelarmos pela segurança da assistência a segurança dita aí a segurança para os pacientes para os pacientes assim como para o exercício profissional de todos os profissionais que atuam nessa assistência então voltando o João 23 é um hospital mais jovem da FEMIG tem 43 anos não sei se é do conhecimento de todos mas é uma coisa importante a norma brasileira a BNT ela tem alguns capítulos reservados ao que seria a vida útil projetada para os prédios as edificações lá tem lá os hospitais então existem lá algumas previsões de vida útil para um determinado prédio no caso dos hospitais a vida útil projetada de um hospital é para 75 anos é óbvio que é uma função é uma estipulação técnica não quer dizer que aos 75 anos precisemos desmontar tudo mas a princípio 75 anos é a vida útil projetada mínima para hospitais então quando falamos de 43 anos por 23 está pela metade o deputado Antônio Jorge falou há pouco do Raul Soares beirando os 100 anos talvez não é Antônio passou então significa que ele tem uma vida útil que já foi quer dizer ele já atingiu para além daquele mínimo vamos dizer projetado só que essa vida útil projetada ainda segundo a norma brasileira ela depende absolutamente de um de um plano permanente de de manutenção predial e obviamente que ao longo de tantos anos de adequações às novas normas que vão surgindo e aí falando de a FEMIG falando nesse momento até mais como servidor do que exatamente com a representação como dirigente nesse atual momento o que eu vejo na história da FEMIG e isso não é peculiaridade da FEMIG a gente vê isso no setor público quase de um modo geral e às vezes até mesmo no setor privado em várias instituições principalmente instituições filantrópicas não existe um financiamento garantido de maneira regular para se promover esse tipo de atividade que é manter vivas as instalações que temos e o que eu acho que nesse aspecto é muito importante para a nossa reflexão a gente está aqui numa sessão da comissão de saúde da Assembleia que é um dos espaços mais importantes de tomadas de decisão em relação às políticas de saúde no Estado e portanto parceira que se espera nós esperamos sempre de primeira ordem e de primeira linha para todas as pretensões de termos um sistema de saúde adequado às necessidades da população de nós todos é que à medida que não temos uma linha garantida de maneira vamos chamar de permanente e aí tem uma coisa interessante porque muitas vezes no contexto no contexto dos orçamentos quando se coloca recursos para manutenção e aparece qualquer coisa que a palavra obra apareça isso já costuma ser tido como se fosse investimentos sendo que na verdade isso devia ser custeio tecnicamente sinceramente eu não tenho todos os elementos para dizer como que o orçamento lida com isso mas na prática acaba que separa-se como se fosse de investimento uma coisa que devia ser custeio permanente aí eu vou dar um exemplo concreto sobre dados que eu consegui obter rapidamente na FEMIG quando assim que tive a convocação para essa reunião para falar da maternidade Odete Valadares a maternidade fez aniversário recentemente de 63 anos a propósito quando o presidente Tarcísio esteve lá no evento que a Mônica referiu-se que estava no meio daquela da ebulição da questão das formigas estava ali acontecendo um evento que estava programado com mais de um mês de antecedência que era um evento comemorativo para não deixar passar em branco o que seria a comemoração dos 63 anos da maternidade não havia ali o evento não foi inventado no meio do caos ele estava ali e o presidente o Tarcísio nós achamos eu particularmente não pude estar presente mas que não seria não seria moralmente aceitável para nós próprios não participar daquele evento que estava agendado que havia pessoas empenhadas naquilo e estávamos ali inclusive participando no contexto até de uma grande dificuldade que se passava todo o conjunto do hospital então não não há que se interpretar como se fosse uma ironia maldosa ou perversa e isso eu preciso aqui marcar como uma uma questão que é importante ficar marcada mas levantando alguns dados sobre a manutenção do prédio da maternidade a move de 2007 até 2017 ela ela recebeu em torno de cerca de 2 milhões e 500 mil reais em recursos para manutenção ao longo ao longo de 10 anos então ao longo de 10 anos esses 2 milhões e meio de reais eles se eles tivessem vindo vamos dizer com a frequência mensal vamos dizer que existisse a frequência mensal de um custeio equivaleria a pouco mais de 17 mil reais mês que em vista do prédio que é das condições de necessidades para manutenção que tem com certeza é um valor muito pequeno é uma maternidade é um prédio que quer dizer o conjunto da maternidade ela tem um custeio mensal atual na ordem de 6 milhões e 200 por mês então 6 milhões e 200 por mês é o que mantém hoje funcionando aí estou falando de incluindo os eventuais os recursos que aportam para a manutenção em média 6 milhões e 200 mil por mês incluindo RH todas as pessoas salários medicamentos e todos os insumos contratos e assim por diante então 17 mil reais em 6 milhões e 200 mostra que realmente é um número muito pequeno então para usar esse exemplo da maternidade isso se repete em todos os hospitais então cronicamente existe existe uma situação de defasagem muito grave no meu modo de ver dessa parcela de recursos que precisa ser aportada para essa parte e eu gosto muito de um exemplo eu tive de perto quando estava inaugurando pouco depois que inaugurou a unidade nova do hospital materday um hospital privado inaugurou uma unidade de visita contorno mais ou menos seis meses depois eu tive a oportunidade de ir a essa unidade uma visita técnica inclusive uma unidade que tinha seis meses novinha em folha eu encontrava pessoas de manutenção fazendo manutenção lá em vários lugares então quer dizer mesmo um hospital muito recém construído exige de pronto uma vez aberta a porta dele ele tem que ter uma tensão de manutenção se se quiser fazer com que essa vida útil projetada valha e que ela realmente consiga valer aquele investimento então com base nessa primeira reflexão uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa aqui refletir é o fato de que dentro da nossa estrutura que é de escassez de recursos o SUS tem sofrido mesmo nos períodos relativamente recentes onde que havia uma certa uma certa fartura se a gente pode dizer assim ainda lá estávamos com o SUS sofrendo por dificuldades de recursos atualmente na realidade de escassez de recursos que estamos nela é óbvio que esse reflexo ainda é mais significativo e aí para dar um exemplo rápido a FEMIG tem 2.400 leitos no seu conjunto dos hospitais 2.450 leitos praticamente se juntarmos os leitos de todos os hospitais se formos construir os 2.400 leitos zero quilômetros hoje tivéssemos que construir e equipar os 2.400 como se esses atuais hospitais não funcionassem os recursos necessários para fazer essa construção e considerando inclusive que não se constrói da noite para o dia tivemos recentemente o hospital metropolitano do Barreiro foram mais ou menos seis anos entre ele ser autorizado e ele conseguir ter oferta de serviço na porta seis anos então o fato é que a construção de um hospital no caso um hospital do Barreiro que ficou em torno de 300 milhões de reais a construção e equipamento dele com seus 450 leitos seria o equivalente a construir cinco vezes isso em número de leitos sem considerar que nós temos hospitais espalhados no estado essa evidência mostra o seguinte o que o melhor que nós podemos fazer para a saúde pública do estado em relação a isso é realmente garantirmos recursos de manutenção regulares adequados às necessidades que os hospitais têm estou falando particularmente da FEMIC reconhecendo as dificuldades financeiras que temos mas sabemos que mesmo dentro das dificuldades financeiras é necessário ter uma política que reconheça isso que se assuma isso como uma necessidade que tenha onde se buscar recursos para garantir de forma que nós tenhamos esses hospitais prestando serviços por muitos e muitos anos ainda e cada vez de forma melhor sobre a maternidade Odete Valadares minha principal missão aqui quando me foi pedido ou indicado para vir aqui participar a principal motivação que eu tenho estando aqui viria obviamente na obrigação da função óbvio mas eu tenho mais do que a obrigação da função para estar aqui a maternidade Odete Valadares é a mãe das maternidades do nosso estado é uma maternidade que a partir dela formou-se e vem sendo formados inúmeros profissionais em todas as áreas assistenciais relacionadas a questão materno infantil a assistência materno infantil e dessa maternidade surgiram grandes representantes na área médica da enfermagem fisioterapia medicina intensiva e assim por diante que hoje estão prestam serviços e são referência para todo o estado e até para fora do nosso estado então é a maternidade é algo que precisamos é uma instituição que em particular estou aqui para defender no melhor propósito da defesa a defesa não significa não reconhecer que existem problemas e aí do ponto de vista da gestão nós sabemos que toda função de gestão ela está intimamente ela existe a sua razão de existir da gestão é justamente ir atrás para buscar soluções para os problemas as coisas que estão funcionando normalmente os gestores pensam assim que bom estão funcionando ali eu não preciso me preocupar pelo menos enquanto está funcionando bem então os gestores estão a princípio 100% do tempo de plantão para com a disposição a disponibilidade para buscar soluções para problemas que surgem no caso da gestão hospitalar que todas as linhas teóricas de gestão de administração consideram os hospitais juntamente com os aeroportos as instituições mais complexas para se fazer a gestão então estamos no topo de uma pirâmide de complexidade enquanto gestores e trabalhadores porque todos nós que trabalhamos em unidades como essas somos parte também das soluções e das buscas de soluções para os eventuais problemas então considerando a maternidade um patrimônio onde hoje formam-se temos hoje dentro da maternidade além de prestador de serviço é a segunda maior maternidade da região parto então além dos partos tem atendimentos no ambulatório tem cirurgias eletivas na área de ginecologia obstetrícia obstetrícia não de ginecologia tem atendimento de medicina intensiva os CTIs neonatal e CTI adulto que não atendem exclusivamente a maternidade prioritariamente sim mas podem prestar serviços para pacientes que estão necessitando e que vem de fora às vezes da maternidade além da prestação de serviço de assistência direta tem lá são 44 médicos residentes sem formação então temos lá 44 médicos residentes temos enfermeiros fazendo residência multiprofissional fisioterapeutas nutricionista pode ser que eu tenha esquecido algum de alguma outra categoria se alguém lembrar pode me lembrar eu não sei se na residência multiprofissional tem fono mas existe eu posso interromper o seu minuto é no sentido de a gente ter uma produtividade nós vamos franquear a palavra ainda a quem quiser fazer uso nós estamos todos em casa você que é companheiro de carreira da FEMIG os trabalhadores da FEMIG então nós sabemos o que tem no Júlio perdão no Odete Valadares as qualidades os residentes e todos nós somos a favor da Odete Valadares o que a gente gostaria de ouvir de você como não responsável mas representante do governo no caso da gestão para ser mais preciso é se o que aconteceu motivou uma ação nova quer dizer vai haver uma alocação extraordinária de recurso vai mudar o modelo da manutenção essa é a questão que mais nos angustia bom deputado é uma provocação viu Alciro é uma provocação no sentido de a gente sair daqui com algum conforto vai abrir um horizonte novo eu particularmente me sinto desconfortável com esse cerceamento porque eu estou em um espaço público eu acho que para chegar aonde precisamos chegar eu preciso percorrer eu me comprometo a fazer isso da melhor maneira ou da maneira mais rápida eu não estou aqui para usar a tarde inteira de ninguém eu quero respeitar todo mundo que está aqui mas eu gostaria de ter oportunidade de terminar um curso a sua fala está garantida em absoluto só que isso contribui para a gente chegar ao ponto mas está absolutamente garantida a sua intervenção o que acontece é que sim a maneira como foram colocadas as questões e que me atinge como funcionário da FEMIG e me atinge como dirigente da FEMIG em ação em atividade como tal é que é notório que em que pese haver ter havido falas absolutamente contundentes sim em relação ao valor dessa maternidade particularmente e eu as referendo com certeza particularmente aos servidores e funcionários que trabalham na maternidade mas a forma com que a maternidade foi exposta é uma coisa que foi muito chocante para quem estava com a responsabilidade da direção seja da maternidade seja da própria FEMIG principalmente porque dentro dessas áreas de gestão o esforço para que se consiga dentro do cenário de financiamento que temos do SUS que temos conseguimos fazer da melhor forma não quer dizer que não seja que não haja lugar para falhas ou enfim erros mas é importantíssimo dizer que o empenho e o esforço de todas essas pessoas estejam eu estou falando particularmente do ponto de vista da gestão no sentido de equacionar as questões dentro dos limites postos à fundação ele é permanente então é importante que isso fique claro que fique bem estabelecido aqui vou buscar e ir às questões então a primeira questão o deputado Antônio Jorge na abertura ele colocou uma fala que acho muito importante ser reforçada aqui o aparecimento das formigas que em nenhum momento foi escamoteado de que as formigas haviam aparecido em outubro em nenhum momento não houve nenhuma fala a fala do pontual não quis dizer que era naquele exato instante o fenômeno a questão da formiga da infestação das formigas era estava claramente colocada dentro da unidade ações já haviam sendo feitas com todos devem saber os hospitais eles são entes vivos vamos dizer assim do ponto de vista predial do ponto de vista da sua relação com o ambiente e existem diversos tipos de ações que são implementadas cotidianamente para se manter as condições ideais ou mais ideais possíveis para o funcionamento da assistência entre elas o controle de infestações infestações de insetos e assim por diante então todos os hospitais sejam eles os hospitais da FEMIG ou outro hospital qualquer normalmente lança mão de contratos de serviços especializados nessa área serviços esses que são autorizados e certificados pela vigilância sanitária então desde realmente desde outubro quando esse foco de formigas apareceu já haviam sendo feitas ações para o controle das formigas e aí voltando a fala inicial do doutor Antônio Jorge o aparecimento de formiga ele é um indicador ele é um indicador ele é um evento sentinela ele em si ele em si as formigas que ali estavam que eram formigas do tipo doceiras aquelas pequenas formigas elas não são agressivas às pessoas não sou eu que estou dizendo isso pessoal vamos garantir a conclusão vamos garantir aqui a fala do doutor Alcir pessoal por favor vai ser dada oportunidade a quem quiser se manifestar eu não vejo nenhum motivo nenhuma razão custa entender a necessidade de se querer colocar uma inverdade como sendo quer dizer eu estou dizendo o que eu estou dizendo aqui não foi dito por mim eu não estou inventando isso biólogos foram lá viram as formigas já estavam buscando ações para elas não são formigas elas não agrediriam e não agridem as pessoas elas estavam ali eu gostaria de ter pessoal por favor todas as intervenções serão garantidas eu até faço aqui minhas excusas públicas ao CIPO ter interrompido vamos concluir e depois teremos todos acesso às críticas ou às conclusões finais a partir do evento sentinela que foi aparecimento das formigas foram feitas ações essas ações no início ações programadas até que houve o evento da divulgação do filme com as formigas na criança e que naquele exato momento estávamos aguardando uma posição a empresa que fazia o controle de infestações do hospital para estudar o tipo de inseticida que poderia ser usado existem restrições não são todos a forma de usar enfim então essas ações elas a partir do momento em que houve a filmagem obviamente elas tiveram uma outra uma resposta mais contundente por parte da direção do hospital e da fundação essas ações elas se estabeleceram numa vigilância permanente dentro da unidade e aí vamos o que é importante colocar essas ações elas porque onde estariam essas formigas se alojando então em parte até onde se foi estudado essas formigas estão se alojando nos eletrodutos da unidade então elas são capazes de se esconder talvez um ninho esteja nesses eletrodutos quando se identificou essa origem os procedimentos de controle para tentar atingir os eletrodutos estão sendo feitos foi feita uma estratégia de vigilância a cada duas horas uma vigilância interna dentro da unidade do TI Neonatal com o objetivo de a qualquer formiga que aparecesse poder ser identificado de onde estava vindo e com isso tentar identificar melhor onde estaria o foco para ser atacado então isso vem sendo feito desde março início de março final de fevereiro início de março se não me engano então essa é uma ação objetiva uma outra ação objetiva que já estava programada que é uma essa unidade Neonatal ela vai receber uma já estava programada desde o final do ano passado um plano de uma reforma uma revitalização dessa unidade então foi um plano feito dentro das normas da vigilância sanitária já aprovado pela engenharia sanitária da vigilância municipal em conjunto com as equipes técnicas do hospital então esse plano prevê toda uma reforma a retirada das placas enfim fazer uma revitalização completa da unidade o que certamente deverá contribuir caso uma das hipóteses teria também ninhos atrás ali daquelas fórmicas dos armários que já são muito antigos e assim por diante então essas ações estão para acontecer nesse momento na maternidade está sendo feito o plano de contingência para retirar para onde vai essa unidade neonatal provisoriamente até que a obra de revitalização aconteça previsão para essa revitalização é de começar agora em junho ou julho desse ano e que deverá durar até o início do ano que vem então durante esse tempo a unidade neonatal hoje vai ser deslocada para outra área dentro do hospital um rearranjo que vai ser feito para que possa ser feita toda a intervenção dentro da unidade neonatal além dessas 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 questões é importante dizer o seguinte o hospital a direção do hospital tem uma foi questionado também a questão de ser uma coisa do gestor aberto que funciona mensalmente com reuniões abertas a participação de todos não há cerceamento de participação durante a crise durante a crise toda essa crise das formigas da filmagem foi ao longo de todas as funcionários da unidade sindicato dos médicos também participou disso abrimos assim para uma proposta adicional para que fizéssemos uma outra uma outra atividade concomitante a esse colegiado com a participação o mais qualificada possível da Asteng e de outros editores representantes sindicatos médicos aberta para que nós fizéssemos acompanhamento sistemático de todas essas ações com toda a transparência possível demonstrando todas as ações o passo a passo para se atingir os resultados que se espera que são de melhoria contínua daquele espaço essas reuniões estão acontecendo a última delas agora no final de abril a próxima já está com a agenda para meados de maio enfim essas reuniões estão acontecendo tem a participação de representantes da Asteng sindicatos médicos e assim por diante então ao mesmo tempo a gestão da FEMIG compreendendo que isso é um papel de toda gestão tem mantido as portas absolutamente abertas a conversar com todas as lideranças com todos aqueles que buscam contribuir de todas as formas para as melhorias que precisam acontecer então temos recebido regularmente representantes da Asteng do Sindicato de Saúde do Sindicato dos Médicos Sindicato dos Enfermeiros Corém CRM e assim por diante numa atitude que é uma atitude de dar o máximo de transparência e ter o máximo de oportunidade para conseguirmos juntos buscar as melhores soluções então isso é também um dado acho que relevante importante de aqui colocar eu acho que enfim pode ser que tenha alguma pergunta mais específica eu não tive o cuidado de exatamente não mas você terá oportunidade de falar se questionar então eu termino aqui eu agradeço muito agradeço vamos ouvir agora no entendimento do Carlinhos com o Carlinhos o Carlinhos quer falar antes porque ele quer já reivindicar então nós vamos deixar o Carlinhos falar antes pouca reivindicação boa tarde todo mundo como nós discutimos quando estávamos organizando o movimento o nosso propósito e como também o deputado Antônio Jorge falou o nosso propósito de estar aqui é propositivo ou seja viemos através de mais uma das formas de tentar obter resultado nesse sentido que tendo aqui a presença do Carlinhos representando o governo nada mais justo que ele responda para nós as nossas reivindicações nos oferecendo hoje resultado para nossas ansiedades por isso que eu achei conveniente que ele falasse depois apesar que tudo que dissemos aqui tudo que já foi exposto e já foi falado pelas pessoas que me intercederam tudo isso eles já têm conhecimento o governo já tem conhecimento de tudo isso nunca deixou de ter aliás todas essas dificuldades que foram traçadas aqui sobre os hospitais da FEMIG em particular a questão da maternidade e uma coisa o representante da FEMIG o Alcir tem razão na fala dele eles tinham conhecimento da existência das formigas desde outubro isso é verdade não foi pontual eles não descobriram a formiga quando nós denunciamos o vídeo eles já tinham conhecimento e isso é que torna mais grave a postura deles enquanto administradores quer dizer se a discussão é foi pontual ou não foi eu sabia não eu não falei que era só aquele momento eu já sabia que tinha outros momentos isso torna mais grave mas peraí se você há seis meses atrás sabia que as crianças estavam sendo atacadas por formiga numa maternidade e seis meses depois essas formigas continuam então onde é que está a questão ah mas eu sabia grande coisa você sabia e aí e aí é talvez por isso talvez nessa linha elas existem estão atacando mas tudo bem dá para conviver com isso será que é isso ele também passa um quadro da precariedade das estruturas dos nossos hospitais em função do tempo da manutenção de falta de recurso da complexidade administrativa tudo bem eles já sabiam que os hospitais são complexos eles já sabiam que saúde pública custa precisa de dinheiro tá que der novidade que der novidade virem para cá sejam os representantes do governo das gestões e dizer o seguinte ah mas o problema que o estado estava falido há 10 anos o governo do PSDB deixou uma dívida milionária funcionário público custa caro os aposentados custa muito caro dentro do custo da folha de pagamento isso é o que a gente ouve isso é o que eles sempre trazem olha nós estamos arrecadando x e gastamos y com ativo e mais tanto com aposentado que isso é muito caro que der novidade ué peraí se você vem participar de uma eleição e se dispõe a assumir uma administração de uma coisa complexa cara onerosa e que o outro já está deixando quebrado no mínimo você parte do princípio e nós partimos nós que eu falo de mim e dos meus companheiros inclusive alguns da Steng partimos do princípio de que íamos sim apoiar fazer campanha e eleger um candidato para vir resolver isso que tinha conhecimento de tudo isso que viria para resolver que era a nossa expectativa e fizemos campanha votamos sim bom mas depois que ele chega a vir três anos depois e dizer olha eu não fiz nada porque isso é complexo porque isso é caro porque isso é trabalhoso porque isso é não sei o que ué cadê a novidade foi esse o motivo de ser desse deleito para vir resolver o que o outro não fez para acabar com as nossas dificuldades as nossas angústias as nossas necessidades foi para isso então gente não quero aqui botar o governo na parede ou dizer que ele é o único culpado amaldiçoá-lo como se nossos problemas iniciam há três anos ou que nossos problemas só estão dentro desses três anos mas por outro lado não podem querer dar a gente paciência não podem querer dar a gente tolerância não podem querer dar a gente uma simplicidade de que uma formiguinha que não é uma tinha milhões vocês viram a quantidade não causam mal porque não são agressivos são boazinhas não podem nós não temos formigas de estimação temos um cachorrinho um gatinho e tal então não podem querer da gente essa tolerância que eles colocam olha a coisa não é culpa minha porque o prédio é antigo e daí o prédio está lá há 60 anos e você vê e já sabia a idade dele então gente esse diálogo que nós estamos tendo aqui seja com os deputados seja com os representantes do governo de fato tem que ser propositivo é aquilo que a Mônica falou o que o Antônio Jorge falou se a gente ficar nesses debates quem cutuca mais o outro quem ataca mais o outro de quem que é a culpa quer dizer a culpa nunca vai ser nossa isso pode estar certo dos trabalhadores não mas se a culpa é do diretor do presidente da FEMIG do governador sei lá de quem ou lá do presidente ou do ex-secretário ou do ex-secretário olha gente isso não leva a nada eu não vou entrar nesse debate se formiga é grave ou não se o prédio pode cair ou não se o prédio está tombado ou não não vamos entrar nisso se a folha custa caro porque o aposentado onera a folha não vamos entrar nesse debate não vamos ficar nisso o que queremos nós queremos saber o que vai ser feito para resolver os problemas nós não queremos saber o tamanho da sua dificuldade isso eu falo para o governo isso ele sabe mais do que a gente e ele deve ter mais conhecimento do que a gente que ele tem os dados nós queremos saber é quem vai resolver essa dificuldade grande e para nós servidores públicos para a nossa sociedade quem vai resolver é os gestores seja o Pimentel seja o presidente da FEMIC que cada hora está mudando seja a diretora da maternidade são os gestores gente eles que vão resolver ah mas eu não tenho verbo eu não tenho estrutura eu não tenho capacidade eu não tenho nada pede para sair pede para sair você está no lugar errado você vem querer administrar um problema que você não consegue vai peraí eu cheguei para resolver um problema mas eu não sou capaz de resolver por falta de recursos por falta de grana por boicote do governo federal então pede para sair o que não podemos é conviver com a situação isso não podemos e não podemos por dois motivos algumas situações é porque não tem prazo a pessoa vai morrer se não tiver o remédio se não tiver o equipamento se não tiver a estrutura do CTI o paciente vai morrer literalmente não dá para esperar ah mas eu não tenho dinheiro para dar aumento para vocês agora tudo bem não tem dinheiro para dar aumento para a gente agora dá para a gente esperar não vamos morrer naquele momento mas ficar quatro cinco seis oito anos sem o aumento aí não dá para esperar aí não dá nós vamos para uma situação que nós é que vamos morrer nós é que vamos morrer como é o caso dos aposentados que o Eugênio colocou alguns passando dificuldades e não é fazendo tipo não é fazendo drama dificuldades mesmo em função dos recursos ah mas eu não posso fazer nada porque o curso a lei de responsabilidade fiscal não me permite ah claro a lei não permite você fazer algo e nós ou os nossos aposentados podem morrer pode continuar lá doente pode continuar sendo despejado podem passar dificuldades isso pode então gente o que eu estou querendo chamar atenção não de vocês que para vocês trabalhadores isso é bem claro e sempre foi mas chamar atenção deles é de que uma hora você tem que sentar e avaliar e ter uma postura qual postura? eu tenho um problema deste tamanho que eu não consigo carregar vou ter que fazer algo além de ficar só demonstrando as dificuldades ou o tamanho do problema e dizendo que eu não posso fazer nada algo tem que ser feito algo tem que ser construído não tem dinheiro para construir um outro hospital mas algo tem que ser feito para ir lá e acabar com o foco da formiga não tenho dinheiro para resolver a estrutura do João XXIII que está lá hoje é a farmácia que quebrou o cano lá e teve que desativar ah mas o cano é antigo e daí o cano é antigo está furado inundou tudo e a farmácia está lá desativada então tenho que pensar em algo põe um container lá do lado de fora e vira farmácia pronto não precisou construir mas resolveu e não dar as respostas para nós exigindo da gente uma passividade ou aceitação ou compreensão de um problema que nós não temos gestão sobre ele nós executamos os serviços mas eles é que são gestores desse serviço eu vou lá e dou banho e medico o meu paciente mas quem compra o remédio não sou eu então esse diálogo tem que ser nesse nível eles tem que entender que são gestores eles tem que entender que tem dificuldade ninguém está negando que existe mas tem que haver solução para essas dificuldades e não solução simplista o dia que eu tiver dinheiro eu faço tudo bem aí é fácil aí é fácil bom não somos tão intransigentes em querer aproveitar ou descrever situações de gestões de serviços públicos só para marretar ou bater nos governos se geros qual for como já foi demonstrado que essa prática da Steng sempre teve o governo qual seja a gente bate mesmo se houver necessidade mas não temos só esse propósito não queremos aproveitar das situações para ter esse propósito só fazemos porque é a forma de ser ouvidos só fazemos que é a forma de ser priorizado quando Alcir diz que hoje tem o diálogo da maternidade de fato agora tem mas nós cobramos isso que faltou isso lá atrás faltou lá em outubro quando o governo ficou de mandar a verba quando detectou o tamanho do problema de ter feito a discussão com os trabalhadores de como tentar ir solucionando faltou esse diálogo faltou esse espaço de discussão ah era outro diretor eu não sei mas o fato é que não houve então faltou esse diálogo prévio para construirmos as soluções diante do problema que era inevitável a formiga ia aparecer de forma inevitável já que os troços lá estavam se identificar ou não estavam tendo efeito seja o que for então faltou essa prática do diálogo da construção de proposta não diálogo de que olha eu não posso e vai embora tchau e benção mas de como construir as coisas nesse sentido e na esperança na esperança de que a partir de hoje a gente possa estar construindo isso é que estamos trazendo várias reivindicações além da situação da maternidade que é necessário sim mais urgente sem caminhado estamos trazendo algumas reivindicações e entre elas reivindicações relacionadas à situação dos funcionários nós tivemos de fato uma proposta do governo que foi ajuda de custos em substituição ao vale para os ativos é um valor que não vamos negar aqui que seja substancial mas não conseguimos ainda usufruir dele de forma plena já que houve tanto problema na implementação dessa ajuda de custos os funcionários da ativa é que sabem disso vários não receberam vai receber errado nós passamos por tanto transtorno para estar recebendo mas ainda existe essa possibilidade de a gente ter isso qual que é a nossa reivindicação em relação a isso não queremos ficar só com ajuda de custos primeiro porque lá em dezembro foi assinado um acordo pelo governo e homologado na justiça onde previa que em quatro meses ou seja quando fechasse o quadrimestre que fechou em abril o governo sentaria com a gente para rediscutir essa ajuda de custos que nós ainda nem estamos gastando mas demora foi deles para que pudesse estar dando um aumento real no salário base e dessa forma estarmos resolvendo três situações o nosso plano de carreira que aí com esse aumento no salário base daria para a gente montar uma estrutura de plano de carreira adequada que valorizaria o trabalhador resolveria o problema da insatisfação da ativa porque quando você vai lá acidenta no local de trabalho e tem que ficar afastado você para de receber ou seja você é penalizado com um ganho se você é acidentado dentro do local de trabalho se você sai de férias que é um direito constitucional você tem que sair de férias é óbvio você para de receber então resolveríamos isso e o terceiro problema também que é grande e muito importante para nós é a situação dos aposentados fazendo essa incorporação ou adicionando isso no salário dando o aumento no salário base resolveríamos o problema da ativa e o problema dos aposentados havia essa expectativa nossa havia lá em dezembro quando fizemos a greve mas fomos convencidos em todo um diálogo com o governo de que naquele momento era melhor aceitar ajuda de custo do que essa solução para os três problemas foi dado um prazo o prazo encerrou sabemos que está condicionado no acordo inclusive está escrito a lei de responsabilidade fiscal para que isso pudesse ser feito está lá escrito sabemos que existe a lei sabemos que tem que existir recurso mas olha deu 30 de abril que é o prazo e ninguém nos procurou ninguém sentou com a gente para discutir olha lamento mas não chegou o dinheiro lamento mas a lei de responsabilidade fiscal não vai permitir para poder estarmos discutindo o que vai ser feito com o acordo que fizemos como que vamos resolver esses três problemas já que a lei de responsabilidade pode não permitir não tivemos essa discussão não tivemos essa possibilidade olha eu não tenho dinheiro porque a proposta do acordo era bem clara manter a ajuda de custo e aumentar o salário as duas coisas olha eu não tenho dinheiro vamos negociar então vamos negociar em vez de dar aumento vamos incorporar o que você já tem é uma saída porque resolve o problema dos aposentados bom não teve isso não tivemos até agora esse tipo de discussão nesse sentido eu queria propor como encaminhamento para o governo que seja iniciado a negociação junto com a gente sobre esses itens do acordo que previa a valorização dos trabalhadores através do aumento e resolver a questão dos aposentados através do salário como isso vai ser feito ou qual proposta que pode ser implementada para que isso seja garantido como arrumar o dinheiro ou como garantir dentro da lei nós temos propostas nossa comissão fez toda uma narce e tem proposta se o governo tiver proposta que apresente e implemente se resolve isso se o governo não tem proposta então que pelo menos o governo tenha a disposição de sentar com a gente para ouvir as nossas propostas e aí resolver então o que eu proponho sem detalhar qual é a necessidade que isso como eu falei o governo tem claro para ele quais são as nossas necessidades é que ele se disponha a sentar e iniciarmos essa discussão num curto prazo num curto prazo porque mais na frente temos um outro problema que é a discussão da lei eleitoral e que por isso a gente tem que encaminhar ou não alguma proposta já de forma imediata bom encerrando e reafirmando o que solicitamos antes de você encerrar a mesa permanente esvaziou a mesa permanente de negociação do SUS sim ela esvaziou politizou partidariamente e pessoalmente e chegou num ponto que nós da Steng inclusive decidimos em não dar continuidade à participação nela já que ela virou segmento de um sindicato só e inclusive deixou de ser propositivo e virou só de marcação de posição política que não era o nosso propósito e por isso afastamos também bom é isso muito obrigado Carlinhos nós vamos e antes que o Carla Zanz fique bravo comigo também como ficou o Alcir vamos tentar a gente objetivar a questão do tempo porque nós temos que respeitar ainda algumas pessoas querem fazer uso novamente da palavra o deputado Allen vai encerrar alguém da plateia pode querer se manifestar então com a palavra o Carla Zanz o representante da OAB ainda vai falar aqui na mesa vamos lá Carla Zanz pessoal boa tarde a todos e todas boa tarde quero cumprimentar todo mundo a mãe está aqui minha colega cumprimentar os deputados e a comissão aqui presidente Jorge quero cumprimentar Santiago cumprimentar meu amigo William cumprimentar o sindicalista cumprimentar a Mônica o Carlinhos meu colega de governo a C eu quero fazer duas primeiro duas considerações e nós temos aqui uma agenda grande eu vou tentar ser bem objetivo nelas eu vou fazer duas considerações iniciais que eu não posso deixar passar a primeira um comentário eu vou falar eu vou responder todas as questões todas e eu vou fazer dois 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 engaminhamentos primeiro que eu pela minha história minha militância eu não posso deixar passar eu respeito já vim a essa casa aqui inúmeras vezes como delegado federal do trabalho que eu fui durante anos como presidente da corte que eu fui durante anos como sindicalista como muitas coisas e eu respeito muito os deputados o Alex Santiago fez uma fala e eu tenho que fazer um questionamento em qualquer lugar em qualquer lugar que eu estiver com qualquer plateia em qualquer lugar eu vou colocar uma coisa que o Santiago colocou que é muito cara para mim diz ele que numa conferência na semana passada um grupo de trabalhadores de gestores ou de sindicato colocaram uma questão sobre uma prisão não é uma prisão qualquer não é uma prisão qualquer é a prisão do maior líder político popular da história do país que está preso e quem está falando sou eu então em qualquer lugar onde houver qualquer pessoa e qualquer um levantar a voz para defender esse cidadão brasileiro que foi presidente desse país e que ousou defender e lutar pelos pobres desse país e que qualquer um que diga que a prisão desse companheiro nosso é uma prisão injusta é uma prisão injusta é uma violência contra a democracia que é um golpe porque não se pode prender não é o Lula é qualquer um sem prova porque Lula está preso para o maldito apartamento que não é dele que ele nunca morou tem um mês ele sequer teve o direito de ter um médico visitando ele e eu não posso me calar então Alex Santiago meus respeitos a você que é um deputado um militante político de seu partido é um adversário político que eu respeito mas em qualquer lugar em qualquer lugar em qualquer lugar e quem está falando sou eu por isso que eu falei que eu vou colocar aqui uma palavra que o companheiro Lula está sendo injustiçado e nós vamos lutar com toda a nossa força com toda a nossa força para esse companheiro ser libertado em todo lugar do mundo a segunda a segunda coisa que eu quero colocar é a seguinte pessoal tomou posse hoje a nova presidente da FEMIG eu estive com ela no pronto-socorro hoje cedo junto com a CIR ela não pôde estar aqui que ela está assumindo a FEMIG hoje e está saindo o companheiro Tarcísio o companheiro Tarcísio pode dizer isso em vários lugares a minha presença faz parte da política e nós vamos debater política muito em qualquer lugar o companheiro Tarcísio tem meus respeitos ele saiu da FEMIG por um convite por uma questão pessoal então eu parabenizo o companheiro Tarcísio e a sua gestão pelo período em que me ajudou muito a dialogar a conversar e tentar encontrar soluções então o companheiro Tarcísio não está aqui mas tem o reconhecimento do governo e o meu em particular pelos valorosos serviços que Tarcísio prestou a essa casa que não é fácil não é fácil e eu vou citar algumas coisas que Antônio Jorge sabe melhor do que eu que foi secretário e um secretário correto eu quero dizer para vocês que a companheira Vânia está chegando que é uma parceira também eu tive o prazer de conviver com ela no governo já algumas vezes espero que ela tenha essa sensibilidade essa atenção com vocês com toda essa agenda que é uma agenda muito difícil então a meus respeitos e para o governo e para o CIR também que essa gestão que está chegando agora que ela tenha toda a felicidade do mundo pessoal é uma agenda extensa eu vou falar rapidamente mas não é uma agenda fácil só a bem da verdade nós não estamos contra esse negócio de Lula ou não Lula tem peso ou não eu sou contra é usar dinheiro público para pagar a pessoa e aí ficar fazendo transgeletismo não distorça a minha palavra Arlen 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 eu respeito a sua palavra você respeita a minha por favor eu ouvi segura segura cada um segura a sua barca eu segurei calado as duras críticas segura a sua barca você é deputado é político como eu segura a barca porque eu falo e falo e luto segura a barca é isso aí vamos lutar continua isso aí vamos garantir vamos debater até pelo adiantado eu ouvi calado as pessoas segura o barco eu ouvi calado todos respeitam porque é debate é uma discussão as pessoas escutam e falam então primeira coisa eu fiz eu reparo e não tiro uma vírgula do que eu falei está falado ponto final a segunda coisa sobre a FEMIC também está concluída sobre a entrada da presidente hoje ela tomou posse que seja feliz no seu gestão no seu trabalho vou fazer alguns comentários vou fazer alguns comentários espero que as pessoas escutam Minas Gerais tem 20 milhões de pessoas possivelmente tem em torno de um milhão de pessoas que não precisam do Estado são pessoas ricas elas usam a escola a escola privada usa a saúde privada tem seu carro tem sua vida boa e cuidam da sua vida são os ricos do Estado não precisa do Estado muitas vezes utiliza do Estado utiliza do que nós temos de melhor e quando elas fazem o que nós temos de melhor elas vão para as redes particulares e muitas vezes atacam o Estado mas com seus carros de luxo é violentado na estrada por qualquer acidente elas não procuram a rede particular elas vão direto na rede pública essas pessoas muitas vezes dizem que o Estado não serve para elas os outros 19 milhões de pessoas precisam do Estado 19 milhões de pessoas o Estado tem condições de atender bem esses milhões de pessoas dar uma boa educação dar uma boa saúde atender essas pessoas adequadamente o Estado tem condições de fazer com que toda máquina pública sirva bem essas pessoas o Estado capitalista que foi acumulando ao longo dos anos colocou excluído milhões de pessoas isso vale para vale para mim e vale para quase todos que estão vivendo esse drama no Estado brasileiro no Estado brasileiro isso vale para milhões de pessoas porque acabou de fechar dois hospitais em Belo Horizonte um infantil e um outro hospital no Barreiro um outro hospital da Barroca hoje é bem provável que as pessoas que procuravam esses hospitais agora vão ter que ir para o SUS e particularmente para a FEMIG ou seja cada vez mais nós temos mais dificuldades o Estado tem condições de atender bem toda essa população tudo o que ela precisa nós 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 temos nós temos o Estado de Minas Gerais 3.900 escolas nós temos no Estado de Minas Gerais 210 presídios nós temos os hospitais da FEMIG e a arrecadação que o Estado a arrecadação do Estado é cada vez menor e pessoal eu escutei depois todo mundo vai ter a oportunidade de falar escutam então as dificuldades do Estado são muitas o Estado perdeu e foi dito aqui nessa mesa o Estado perdeu de 98 até 2015 140 bilhões 140 bilhões porque o presidente Fernando aí que cismou de desonerar as exportações para aceitar a pressão dos exportadores com relação ao dólar baixo na década de 90 para implantar o plano real e quem perdeu mais com isso os exportadores de minério de café que são os produtos naturais de Minas Gerais nós perdemos 140 bilhões que poderia ser investido na educação na saúde de muitas coisas hoje hoje o Estado hoje o Estado tem esta realidade nós temos uma realidade que ao pegar o Estado e ao identificar o Estado e as dificuldades que tínhamos nós verificamos que esta vasta agenda de cuidados da população carente a população pobre a arrecadação o recurso do Estado para fazer tudo o que o Estado precisa é realmente muito difícil porque além de fazer toda a máquina do Estado funcionar e essa máquina do Estado grande para atender em torno 18 a 19 milhões de pessoas que as pessoas que precisam do Estado nós ainda temos que pagar os trabalhadores ativos e os inativos sendo que ao longo dos anos o Estado delapidou todo o recurso acumulado para tratados aposentados deixando os trabalhadores aposentados e ativos para serem remunerados com a arrecadação com a arrecadação própria do Estado a cada mês o que foi feito com dinheiro acumulado ao longo dos anos dos aposentados não é dito uma linha em nenhum lugar o que aconteceu com esse fundo acumulado durante anos pelos aposentados que agora não tem um centavo para arcar com a despesa dos aposentados que são em torno em Minas em torno de 250 mil pessoas o fato é que o fato é que hoje o Estado tem uma folha de ativos e inativos em torno de 3 bilhões e 200 milhões todo mês para gastar e além de arcar com essa folha que é uma folha para pagar os ativos e inativos todo mês o Estado tem que cuidar de toda a estrutura hospitalar do Estado através da FEMIG cuidar de todos os presídios porque faça chuva ou faça sol os presos que são em torno de Minas Gerais de 70 mil tem lá o café da manhã o almoço se achando o Estado tem que o Estado o Estado o Estado tem que cuidar dos 70 mil presos o Estado tem que cuidar desses 70 mil presos de mais de um milhão de estudantes das mais de 3 mil escolas com o que? com luz com água ou seja nós temos uma agenda enorme nós temos uma agenda enorme portanto é uma agenda grande quando nós chegamos no Estado nós tínhamos em média 10 anos que os servidores públicos em Minas não tinham reajuste 10 anos em quase todos os setores na área da saúde nós tínhamos uma carreira ganhando menos que o salário mínimo em torno de 800 reais todo mês 800 não 600 reais por mês mais de mil pessoas na saúde me pergunta como eu cheguei no Estado vindo como delegado do trabalho que fui enfrentando o trabalho escravo que eu enfrentei e todos aqui sabem nessa sala pelas lutas que tive combatendo o trabalho escravo e do combate que eu fiz defendendo o trabalhador ao longo de anos porque todos os sindicatos que nasceram em Minas Gerais não só eu participei da fundação como acompanhei desde os anos 80 quando eu fui presidente da CUT então aqui em Minas Gerais pode ter sindicalista que lutou como eu mas ninguém fez mais greve e lutou mais que eu em defesa do trabalhador em Minas Gerais e a prova é só olhar Carlos Clasanz e verificar a luta que tive então quando eu cheguei a primeira coisa que fiz quando eu vim para o governo foi identificar os problemas salariais e discutir esses problemas com o governo principalmente da administração direta nós temos mais de quase 400 mil servidores que há anos não tinham reajuste e com salário estagnado pois bem como diz a Mônica como diz aqui essa mesa como diz a Marília nós temos aqui elas colocaram uma agenda grande e eu vou rapidamente tratar de cada uma e vou responder cada uma porque quando os servidores da FEMIG fizeram a primeira greve para negociar comigo nós já estávamos sob a famigerada lei da responsabilidade fiscal criada em 98 pelo governo Fernando Henrique que impede o governo de gastar ou de fazer qualquer gasto onde atinge a lei de responsabilidade fiscal eu era o assessor principal era um dos grandes sou amigo dele a vida inteira e era um grande um grande companheiro do presidente Lula eu lutei dentro do governo para o governo acabar com a lei de responsabilidade fiscal porque eu falei que essa lei de responsabilidade fiscal foi criada pelo Fundo Monetário Internacional na gestão do Fernando Henrique para engessar a máquina pública mas eu particularmente não consegui convencer o meu governo em 2003, 2004, 2005 em que eu estava à frente do Ministério do Trabalho pois bem o governo atingiu em setembro a lei de responsabilidade fiscal atingido a lei de responsabilidade fiscal o governo não pode como não pode fazer nenhuma vantagem salarial direta para os servidores nenhum governo no país não é o governo de Minas o governo Pimentel nenhum governo no país pela lei de responsabilidade fiscal o governo nosso vai enfrentar a lei de responsabilidade fiscal vai julgar a lei de responsabilidade fiscal que esse muro intransponível não para conviver e tentar dialogar com essa lei de responsabilidade fiscal na greve que os companheiros da FEMIG estavam fazendo nós construímos uma proposta que os servidores não tinham e era a única possibilidade de ter alguma ajuda financeira que foi já que o Estado tinha um vale alimentação de 15 reais e nós propusemos um reajuste de 15 para 20 eu sugeri no governo e o governo colocou para mim eu fiz assim vamos já que a média salarial é de em torno de 1.200 reais não custa a gente fazer uma ajuda de quase 40% no salário e conceder 440 reais por mês nos dias trabalhados não vale a alimentação o pessoal da advocacia falou não Calazano isso não pode porque o pessoal tem alimentação qual foi uma mágica uma coisa uma luta que nós tivemos nós criamos uma remuneração para alimentação para poder conceder o vale alimentação foi uma ajuda foi uma ajuda foi uma ajuda em cima de que em cima de um muro intransponível que era a lei de responsabilidade fiscal pois bem todos os servidores da FEMIG passaram a ser remunerados por aquela ajuda não não tinha nenhuma outra possibilidade de nós darmos reajustos salariais nenhuma possibilidade mas os servidores passaram a ter a partir daí e a partir da ajuda de custo outros servidores negociando comigo e Marília eu quero falar para você que o Ipseng e os servidores de Ipseng tem um bom sindicato um sindicato correto honesto e lutador das companheiras abadia da Tieta e foi os companheiros lá que paralisaram as suas atividades para exigir do governo para exigir do governo e brigaram com o governo e particularmente comigo para que os benefícios da FEMIG fosse estendido para o Ipseng e foi uma luta de greve não foi benesse o governo concedeu passou a mão na cabeça foi uma greve que fizeram paralisar todo o hospital então o sindicato Ipseng é um sindicato valente corajoso e as meninas que estão lá são umas boas dirigentes sindical Marília que representam bem os servidores lá se não fosse isso eles não tinham ganhado a ajuda de custos que estão ganhando pois bem qual é a possibilidade já que o governo estava discutindo também ajuda de custos por que já que com a lei de responsabilidade fiscal não pode conceder aumento em lugar nenhum portanto isso que está acontecendo não está acontecendo em Minas está acontecendo no Brasil não existe estado brasileiro com duas exceções que estão fora da lei de responsabilidade fiscal ou seja estão gastando menos do que 46% com servidores no nosso caso é o caso de São Paulo é o caso do Rio de Janeiro é o caso do Rio Grande do Sul é o caso de Goiás é o caso do Ceará é o caso do Rio Grande do Norte estão gastando mais do que 48% no nosso caso nós estamos acima do limite prudencial que está atingindo 49% portanto não pode o estado conceder nenhum tipo de benefício financeiro salarial para os trabalhadores ativos e para os aposentados não pode é proibido nenhum gestor nenhum governador vai fazer isso porque imediatamente ao fazer ele comete um crime de responsabilidade fiscal e ninguém vai responder por isso atenção nenhum estado está fazendo isso o que que nós criamos já que poderia para os trabalhadores da ativa construir fazer alguns benefícios de custeio então foi baseado num custeio agora que nós conseguimos eu consegui internamente nós conseguimos particularmente o nosso secretário que foi foi dito aqui sobre sobre a gestão do Alves como quando ele estava na secretária de saúde e não é para julgar confete que eu não gosto de fazer isso não sou homem para isso mas o Alves que a gente construiu uma hipótese da gente fazer ajudas de custo então para tentar salvar esses anos e anos sem reajuste sem aumento já que tinha um muro intransponível que é a lei de responsabilidade fiscal nós falamos assim então é possível criar um valor e eu pelos cálculos que eu fiz pelos cálculos que eu discuti com a secretaria da fazenda pela discussão do planejamento nós chegamos a um valor de 53 reais e concedemos 53 reais para o setor da FEMIG ora como eu vou dialogar uma ajuda de custo 53 reais só com o pessoal da FEMIG é claro que imediatamente nós abrimos discussão para toda a área da saúde e hoje nós concedemos então essa ajuda de custo a partir do mês de abril maio 53 para toda a área da saúde então em um ano em um ano de fevereiro de 2017 a maio de 2018 nós tivemos uma ajuda de custo em torno de mil 166 reais mil 166 reais que vai vir agora no contra-cheque de maio atenção que vai vir agora no contra-cheque de maio para ser pago em junho na folha um valor um valor que os servidores não tem há 15 anos na saúde porque esse valor que vai vir agora no contra-cheque vai valer para todos os servidores da saúde 1.166 para os trabalhadores para os trabalhadores para os trabalhadores para os trabalhadores da saúde para os trabalhadores que estão na ativa para os trabalhadores para os trabalhadores que estão na ativa já que se os servidores estão há quase 10 anos sem nenhum tipo de ajuste o pessoal da ativa o pessoal da ativa o pessoal da ativa se o pessoal da ativa que estava ganhando em torno de 1.200 reais vão ter tiveram em um ano e três meses um benefício atenção um benefício guardem a palavra que eu estou falando um benefício uma ajuda em torno de 100% do seu salário no caso da Secretaria de Saúde já que o Algas ganhava um salário em torno de 800 reais menos que o salário mínimo eles terão uma ajuda de custo a partir de agora porque eles não tinham antes num valor de mais de 100% do salário isto é uma política remuneratória consistente vai resolver todos os problemas não mas foi a única forma que nós encontramos para tentar fazer uma ajuda para os servidores que não tinham nenhum tipo de reajuste há mais de 10 anos para os aposentados para os aposentados e falando com Eugênio que veio aqui falar em nome de todos os aposentados e falando com o Carlinhos tem como nós fazermos esse benefício para o apensionista e os aposentados por conta da lei de responsabilidade fiscal tem jeito não pessoal pessoal é só eu pessoal eu estou falando não tem jeito por quê porque eu não posso conceder um custeio um custeio para as pessoas que estão aposentadas eu não posso pegar um aposentado e dar a ele um vale alimentação porque ele está aposentado eu pessoal atenção atenção não pode fazer isso o gestor que fazer isso o gestor que fazer isso vai ser preso porque o gestor não pode fazer isso atenção o gestor não pode conceder custeio para quem está aposentado pode dar aumento de salário pode melhorar o salário pode mas a lei de responsabilidade fiscal permite não atenção eu gênio meus companheiros e companheiras nós estamos falando aqui uma inverdade uma mentira eu vim aqui para a Assembleia Legislativa para falar isso com vocês olhando o olho com todo o meu passado com toda com toda a minha correção porque eu sou uma pessoa o nosso governo o meu secretário e nós estamos falando de forma correta nós não estamos mentindo porque nós e não é só nós os gestores não podem fazer isso nós não podemos conceder ajuda de custo ou custeio para os trabalhadores aposentados poderá melhorar o salário poderá mudar o salário poderá aumentar o salário só quando o Estado superar as vedações fiscais qual era atenção atenção quando o Estado superar as vedações fiscais qual era a esperança qual era a esperança pessoal não é questão de concordar para concluir deixa eu ouvir o doutor Manuel vamos lá deixa eu concluir pois é para concluir vamos lá qual é o que nós estamos construindo tem como tem como fazer isso tem como mudar isto não não tem atenção atenção vou dizer tranquilo pessoal já tem opinião do Calasanz é que não tem vamos respeitar pessoal não tem para resolver isso e atenção porque isso não vale para os aposentados da FEMIG atenção não vale para os aposentados da FEMIG quer que eu diga a FEMIG pela estrutura pelas condições nós temos situações muito mais delicadas por exemplo o DR o DR nós concedemos uma ajuda de custo também só que lá tem mil servidores nativa e nove mil aposentados e que os aposentados todos vieram para cima e o que vai acontecer com nós lá o pessoal do DR o pessoal do DR tem nove porque ao longo dos anos houve uma inversão no DR muita gente aposentou etc para tentar resolver isso atenção para tentar resolver isso eu fiz uma estou fazendo uma política que é uma política correta pode valer para o nosso governo pode valer para o governo nosso da nossa campanha de reeleição atenção para a nossa continuidade ou para um outro governo nós estamos construindo políticas de carreira atenção nós estamos fazendo um plano de carreira para todos os servidores quem está administrando quem está acompanhando isso são a nossa secretaria e eu em particular então nós estamos nesse momento iniciando mas já tem uma longa tradição tanto do Sinti Saúde como da ASTENG dos líderes dos dois sindicatos e também a Ariete que estava aqui dos sindicatos médicos nós estamos construindo um plano de carreira global o plano de carreira prevê aumento de níveis aumento de remuneração salarial perspectivas efetivas paulatinamente durante o período de carreira então nós vamos construir um plano de carreira para toda a saúde e nós estamos iniciando este projeto agora quando que esse plano de carreira ele pode ser efetivado ele pode ser efetivado quando o Estado sair das vedações da lei de responsabilidade fiscal agora 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 para 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 concluir agora eu me ative nessa agenda salarial está certo que a responsabilidade eu eu abracei essa responsabilidade estou fazendo ela de forma muito séria e acho que os servidores da saúde por conta dessa agenda dessa pauta e dessa negociação mesmo com a ajuda de custo pessoal da ativa tiveram uma melhoria significativa dessa ajuda agora essas outras agendas que vocês nos trazem a palavra é de fato nós temos que lutar para melhorar nossa infraestrutura em vários lugares e o que que significa essa luta significa que nós temos que melhorar nosso desempenho financeiro nós temos que alocar recursos para toda a rede FEMIG para poder resolver essas pendências que vocês trazem e a melhor maneira de fazer isso é primeiro reconhecer o valor e não é demagogia nem conversa fora minha reconhecer como Estado o valor dos servidores e eu tenho feito na medida do possível o meu dever de casa de a cada problema tentar resolver a cada questão que chega a minha mesa tentar pontuar ele e a gente tentar fazer isso de forma humilde porque nós erramos porque nem tudo é fácil gestar um hospital é uma coisa complexa então o gestor tem que ouvir correr atrás dar a possibilidade do enfermeiro da enfermeira do técnico do servidor ter a paciência ter a honestidade ter a tranquilidade de ouvir tentar ajudar porque se não for assim nós não vamos conseguir resolver os problemas se o gestor ou o governo achar que ele sozinho dá conta de resolver as coisas não dá nas colônias os diretores da colônia os diretores da FEMIG só vão resolver todas as coisas são muitas tem um problema de transporte de alimentação de moradia só vai poder fazer isto ouvindo as comunidades tentando pontuar as coisas trabalhando de forma honesta de forma séria e eu tenho certeza que esta agenda que vocês trazem de tentar melhorar as coisas da colônia de tentar melhorar as coisas lá no Odete Valadares tentar melhorar a agenda da FEMIG só pode ser feito dessa forma ouvindo discutindo às vezes o discurso às vezes o diálogo é duro às vezes a cobrança é muita às vezes a denúncia é árdua as pessoas ficam ofendidas com a denúncia mas é assim mesmo às vezes poxa às vezes falam assim puxa o pessoal vai entrar de greve mas é isso mesmo porque é assim a gestão tem que ser assim e nós temos que ter essa paciência e essa humildade pessoal muito obrigado vamos para derradeiramente ouvir a mesa vamos ouvir com muita satisfação o nosso representante aqui da UAB boa tarde a todas e a todas eu vou ser breve e eu queria primeiro aqui falar alguma coisa que é simples tá a UAB no estado nós temos mais de 120 comissões a comissão de direitos humanos é uma dela eu registro inclusive a presença do servidor da UAB aqui que eu não sou servidor tá aqui o Thiago que é servidor nosso Guzmão que é servidor da UAB de carreira e o que chega na comissão nós damos andamento não ficamos na negligência não e aprendemos isso muito inclusive nessa casa né nessa casa legislativa que é essencial para o debate e aqui eu queria inclusive fazer uma reflexão com vocês porque o objeto dessa discussão foi um e se estendeu aquilo que mais preocupa os servidores e que é certo e aí eu quero falar uma coisa logo quando surgiu essa denúncia nós mandamos isso imediatamente por secretário de segurança pública e mandamos também para a FEMIG e eu tive resposta da FEMIG deputado tem que registrar isso aqui o assessor da FEMIG me ligou dez minutos depois que nós mandamos para o e-mail é o senhor Fernando que é chefe de gabinete não sei se o Fernando está lá ainda mas não estaria aqui hoje eu tenho que fazer essa referência aqui porque em menos de dez minutos inclusive pediu uma reunião eu falei eu não posso que eu estaria viajando como fiz mas tem agendado ainda depois fiquei sabendo que o antigo diretor presidente né presidente saiu mas eu queria falar com vocês uma coisa aqui nós recebemos denúncias de todas as formas todos os jeitos todos os jeitos todos os jeitos o que a gente está sentindo que as pessoas estão procurando é vingança esse país nosso não pode ser um país de vingança não tem que ser um país de justiça nós temos que procurar justiça vingança não leva ninguém a nada isso porque eu vou falar aqui que é muito claro e vou dar um exemplo para vocês isso que a gente chama de Estado é uma abstração Marília você não pega o Estado na mão Amarília é o Estado Estado vem cá a gente não pega o Estado não o Estado é o poder legislativo poder judiciário né o poder executivo que são vocês e tem que ter uma simetria e aí quando vocês estão aqui brigando por direito gente isso é essencial faz parte não só da democracia mas da história humana e ninguém tem que ser ser essenciado por isso não e aí eu vou fazer um pedido já de uma vez tá aquela pessoa que não me interessa quem mas que já tem uma sindicância no processo administrativo que fez uma filmagem que mostrou que estava acontecendo no hospital ela não pode ser penalizada porque ela fez um serviço ela fez um serviço em favor da sociedade e aí o Carlos falou alguma coisa muito ali falou uma coisa interessante se não tiver pressão as coisas não andam o país nosso é isso aí eu quero ver vocês e outros servidores inclusive é lutar para pedir isonomia sabe o que não é só valimentação de 15 reais não lá no Ipseng eu sou advogado do sindicato você sabe diz Maria te conheço há mais de 20 anos a briga lá da Marília e dos outros e da atual gestão a última greve o que que foi porque lá não pode contratar servidor era 15 reais né o vale alimentação e cortar o 750 que era a dobra não a gente tem que falar isso então olha historicamente se não tiver pressão nesse país e de vocês as coisas não andam esse é o registro do nosso país e aí não adianta falar em vingança não nós queremos justiça e olha que eu saí de uma reunião ontem à noite e o deputado Antônio Jorge é uma das pessoas que inclusive eu encontrei em Vespasiano é uma vereadora mulher lá que fez denúncia sabe o que que aconteceu com ela a câmara se voltou toda com ela querendo inclusive expulsar se não fosse a atuação inclusive nossa dessa casa legislativa ela tinha sido expulsa você sabe por que porque a mulher aí fez denúncia então nós não podemos aceitar de quem faça denúncia pode ser penalizado então esse processo administrativo do sindicante tem que ser anulado imediatamente não dá pra conviver com isso e se tiver isso e eu vou falar mais e eu trabalho muito há muitos anos com servidor público dentro do estatuto da lei 869 que é de 52 e que muito que tem nela não foi nem recepcionado pela constituição se baseia nela tá errado muita coisa cai no poder judiciário só que tem que demorar 10 anos gente então nós temos que ter celeridade nas coisas também eu acho que uma conversa um debate isso aí é uma construção e essa assembleia se propõe nisso e aí nós temos que falar também que a direção da FEMIX esteve presente o Estado esteve presente pra poder discutir com vocês e encarar e eu acho que tem que assumir aquilo que tá errado tá errado assume tá certo coloca o problema pra todo mundo e não tá errado fazer isso nessa casa não essa casa é pra isso agora também faça um desafio pro conjunto de servidores público aqueles que não estão aqui dos outros sindicatos que não estão aqui por que não faz uma luta sempre concreta pra poder ter exonomia com os outros poderes enquanto o poder judiciário recebe 4,5 de auxílio moradia vocês não tem isso vocês não tem isso eu vi aqui o colega falando que a aposentadoria e do próprio deputado foi nada incorporado tem que incorporar lá na frente sim eu cochichei aqui com a Marília e falei assim não, não acaba nesse governo a luta é sempre permanente gente não existe uma coisa que termina que não e aí o Calasano falou um negócio sério ali aí eu fui obrigado a concordar com ele tem que sentar e tem que fazer pressão sim porque lá na frente quando aposentar e vai ficar tudo defasado existe um congelamento nesse país por 20 anos se isso não cair tá a linha por exemplo de miséria vai aumentar a gente vê isso muito vocês estão vendo nas nas grandes cidades não é só em Belo Horizonte não mas claro também né a gente vê que está aumentando a pobreza então isso tem que ser discutido sim pela população não pode ser imposto não tem que participar dessas coisas sim isso interessa a cidadania interessa a futuro de quem vai ser aposentado ou não quem é seletista nem perspectiva disso tem mais isso já foi sonegado foi sonegado pelas mudanças na CLT e cai entre nós não houve emenda constitucional para isso não foi mudança na CLT que lá na frente vai cair mas até cair o povo já padeceu há muito tempo já padeceu há muito tempo porque vai entrar na justiça e eu falei outro dia na justiça federal né eu falei eu tenho muitas ações na justiça federal de pequenininha até 60 salários mínimos no juizado especial demora 8 anos a ação do Ipseng dos coitados quando você entra lá é 10 anos eu tenho a ação de URV na FEMIG está na fase de execução demora sabe quanto 12 anos 12 anos está na fase de execução não recebe eu tenho a ação de funcionários da FEMIG de URV e quem quiser URV não pode entrar mais acabou né do Ipseng inclusive não foi reconhecido o URV para o Ipseng que falaram o juiz que era uma situação diferenciada é diferenciada só para quem ganha pouco né tem remuneração pouca né eu quero aqui então encerrar mas aqui eu levo uma preocupação tá nós estávamos discutindo a questão de formiga tem coisa que inclusive aí é bom alertar de que ninguém aqui já foi falado ninguém aqui é contra o Odete Valadas não pelo contrário é um hospital que é de referência do estado não vem gente da grande Belo Horizonte não vem do estado todo é de referência e a gente sabe o que que servidor faz público e eu estou acostumado que vai ver isso o que que servidor público faz o que que tem que fazer e é muita coisa às vezes tem que até que inventar as coisas né mas lá particularmente e aí eu acho que tem que chamar atenção que não é só a questão da formiga não né existe lá pessoas que estão isoladas pela KPC o que eu recebi não vou falar a fonte tá comigo e eu tornei isso público nosso presidente Antônio Fabrício com a preocupação agora a gente tem que ter responsabilidade como é que você vai soltar isso pra falar que existe isso e isso e aquilo eu acho que tá sob controle tem que estar sob controle nós temos dois médicos na mesa e mais gente na plateia e na área de saúde tem que estar isso sob controle tem que ter isolamento próprio por quê? se não acontece uma coisa com três quatro pessoas me parece que tem seis ou oito ou nove hoje eu não sei se aumentou isso é uma preocupação que se põe tá é uma preocupação que se põe e a gente poder tentar isso eu sei que isso tem que ser resolvido na comissão específica né do hospital eu acho que tem que ter um olhar mais crítico pra isso do ponto de vista pra resolver isso e pra encerrar que eu acho que tá faltando é diálogo falta diálogo não sei se tem ouvidoria ter ouvidoria da saúde eu sei que tem mas eu acho que essa construção desse diálogo no próprio hospital com os servidores ele tem que ser permanente não tem jeito cada dia acontece uma coisa então eu quero fazer o registro aqui recebi resposta depois de dez minutos me ligaram da FEMIG né não colocamos tudo até pra criar pânico e a gente sabe tem coisas que são controladas e cá entre nós aquilo da formiga passeando o menino aquilo foi escandaloso mas você não pode culpar quem fez aquilo eu acho que tem que dar um troféu pra pessoa que fez um serviço à sociedade pra mostrar aquilo que as pessoas tem medo de errar tá como outros casos inclusive recebemos semana passada um caso de um delegado deputado delegado geral de justiça fazendo investigação e tá sendo ameaçado de morte pelos pares deles lá dentro tornamos isso público eu fiz denúncia inclusive um mês atrás só semana passada que deu viés em nível nacional nós não podemos suportar isso não quem faz o que é a verdade é perseguido por que que é isso tem que ser perseguido né então acho que esse processo administrativo Calazans ou sindicante tem que acabar com isso há uma mesa de diálogo essa pessoa não sei se teve acho que nós temos que parar com essa mania do Brasil quem denuncia tem que ser perseguido e não cuida da coisa principal tá eu fico por aqui eu acho que pra mim foi esclarecedor os fatos que o Calazans trouxe aqui a preocupação da Assembleia ela tem que se dar porque essa função da casa legislativa e de vocês de fazer pressão eu quero ir incentivar o sindicato fazer bandeira pegar o auxílio moradinho do Poder Judiciado do Ministério Público de diários inclusive de valimentação que seja que não seja de 15 reais seja de 200 e tantos reais que recebe todo mês porque gente o Estado é um só o Estado é um uno é uma abstração por que tem que ser essas esferas um mais importante que o outro e ontem à noite eu discutia isso porque tem uma ocupação na Afonso Pena onde tem pobre não tem jeito de fazer tem iminência inclusive de despejo a mulher até chorou não tem pra onde ir é o Estado de miséria que nós estamos vivendo aí o que a gente descobriu junto com uma reunião dos ouvidores nacionais da Defensoria Pública e eu fiquei assustado quando colocou o quadro você tem um quadro muito mais dentro do sistema de justiça que ele é muito mais punitivo e defende o patrimônio do que é aquele que defende o pobre então essa é a nossa realidade infelizmente e parabéns a vocês muito obrigado doutor William olha pelo adiantar da hora nós temos três pessoas que vão fazer uso da fala aqui no plenário eu peço a gentileza de se ater há três minutos então nós vamos chamar a Joelisa a Michele e a e a Denise tá bom? pode ser nessa ordem do jeito que vocês quiserem pode ser ali pode ser ali tanto faz pode ser pode ser onde você quiser vai lá a Joelisa é da Fé Sempre boa tarde a todos e todas é uma satisfação estar aqui três minutos é muito pouco mas eu vou tentar pontuar as questões mais relevantes aqui nós vamos começar com a formiga e vamos terminar com o elefante tá sendo comum a gente tratar desses assuntos ligados à fauna né da última vez eu citei é a falta que nós temos aí de guerreiros né citei o nome do deputado Rogério Correia que antes de ser eleito e antes de estar é no PT era um leão defendendo o Ipiceng e agora não é nem o gatinho e da mesma forma eu venho dizer aqui da nossa indignação dessas pessoas que estão à frente como às vezes deputados ou em sindicatos e que depois estão no poder e esquecem do compromisso maior que é o compromisso com o ser humano que é o compromisso com o trabalhador que é o compromisso com a mulher com a criança e é sobre isso que nós estamos tratando aqui porque quando a gente fica indignado porque uma formiga tá caminhando na criança é porque é uma situação imensa inaceitável de descaso não é só porque a formiga não pica que aquilo não é um descaso o risco muito grande de uma infecção é muito duro eu sou mãe eu sou avó eu imagino a minha situação de ver um filho ou uma filha ali precisando de um cuidado de um tratamento com a vida em risco e tendo formigas ali caminhando sobre ela então esse tipo de discurso tem que mudar a gente tem que olhar com mais seriedade tratar com mais respeito as pessoas as mulheres as crianças do nosso estado e eu vou dizer outra coisa eu prefiro que não lembrem do meu nome Jo Elísia Jo que esqueçam meu nome que esqueçam do nome da fé sempre porque nesse momento o que menos importa é o nome e as bandeiras mas eu fico pensando o que faz o governo vir aqui e defender um e vir falar para a gente que a questão do limite prudencial da responsabilidade e agora o Tribunal de Contas que é para não errar é para não dizer mentira o próprio relatório do Tribunal de Contas diz que o motivo de nós estarmos com essa situação de calamidade financeira que aliás não se justifica a calamidade financeira porque é ineficiência e falta de gestão falta de gestão pública porque houve um excesso de renúncia fiscal no ano de 2016 que refletiu no ano de 2017 porque o excesso de cargos que ainda esse governo mantém do governo passado do Aécio Neves que estão aí por causa de acordos que foram feitos então eu digo infelizmente ainda continua a velha política de chamar sindicatos escondidos separadamente e por isso que o nosso movimento sindical não está aqui porque é ânimo político e muita gente está aí conivente com esse governo caladinho escondido porque tem promessa de cargo porque tem dinheiro rolando e porque está rolando dinheiro lá não sobra dinheiro para nós para onde está indo esse dinheiro não tem dinheiro para saúde não tem dinheiro para segurança não tem para nós funcionários públicos eu também sou funcionária pública do estado não tem dinheiro para cuidar dos mais pobres falta o mínimo as mínimas condições para os pequenos mas o governador continua andando de helicóptero tomando uísque comendo camarão VG é o governo do trabalhador é o governo que nos representa eu digo não eu fico triste porque eu como tantos outros aqui ajudamos a eleger e colocar esse governo no poder mas é momento de mudarmos é momento de revermos muita consciência e com muito cuidado então como eu só tenho três minutos eu só quero terminar com uma sugestão uma sugestão e eu peço que SOS socorro aos nossos deputados a todos os deputados que tem compromisso com a saúde que ajudem a salvar além da rede FEMIG que é muito importante para o estado e a maternidade Odete Valadares que é importante também para nós e é referência em Minas Gerais o Ipseng que está morrendo então nós não podemos deixar o Ipseng morrer alguém está falhando não somente o governo mas as nossas entidades sindicais precisam agir mais independentemente de política de cor patidária ou de bandeira nós precisamos salvar aquilo que nós temos de mais sagrado que é o futuro da nossa previdência que é o futuro da nossa saúde e a minha proposta é que o nosso querido meu amigo Calazans nós somos companheiros antigos de grandes lutas que em algum tempo atrás nós estivemos do mesmo lado eu continuei do lado de cá e quero continuar sempre do lado do trabalhador que traga uma proposta efetiva saia daqui hoje com uma comissão composta para efetivamente trazer novos dias para a maternidade porque nós não queremos ficar sempre aí indo atrás do doutor Willian fazendo denúncias inúmeras para ficar trocando todos os dias de diretor nós queremos é solução que saia daqui hoje com uma comissão para começar a trabalhar com as pessoas que conhecem o problema do Adete Valadares que são os seus funcionários para que saia daqui com essa comissão formada para juntamente com a nova direção traçar um plano verdadeiro para salvarmos definitivamente a maternidade Odete Valadares e chega de blá 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 e de lero lero justificativas nós queremos reuniões com conversas efetivas ninguém vai nos enrolar com conversinha fiada mas não chega queremos propostas queremos propostas seguras que nós teremos um futuro melhor para nós servidores públicos para a nossa sociedade para os nossos filhos para que nós tenhamos um futuro digno com saúde e um mínimo um mínimo sequer de dignidade e de respeito muito obrigada muito obrigada Joelisa vamos ouvir a Michelle agora acho que já é quase boa tarde boa tarde gente eu queria fazer uma pergunta para a Mônica se alguém pode me responder eu sou mãe e não sabe disso que a maioria pelo que aconteceu lá na colônia comigo grávida eu queria saber até quando que vai continuar a negligência com as crianças nas colônias no CGP e na maternidade Mônica o que você acha vai continuar e eles vão lembrar que as crianças precisam de um lugar melhor tanto para nascer como para viver e até quando a FEMIG vai ficar negligenciando as crianças do sistema FEMIG que depende desse sistema obrigada gente obrigado Michelle vamos ouvir a Denise está aqui boa tarde boa tarde a todos eu acho que é uma indignação de todos nós companheiros aqui servidores do estado moradores do estado de Minas Gerais eleitores do estado de Minas Gerais viver um joguete político quando se está do lado do Tucano o lado da esquerda se posiciona que tudo a culpa é do Tucano e quem leva o pato somos nós aí quando eles entram para o governo com N propostas não aí o Tucano fala a culpa é da esquerda mas pera lá nós estamos no meio disso aí se eu for comprar uma padaria e estou sabendo que essa padaria está falida eu vou entrar e vou comprar essa padaria se não tiver uma estrutura já pensada e maquiada de como eu vou agir para reerguer essa então para que eu vou pegar essa gestão então assim eu me decepcionei entendeu com um partido que se diz o trabalhador e vai totalmente contra os princípios do trabalhador eu acho assim um descaso eu acho um descaso o que estão fazendo com o nosso IPSEG que é nosso dinheiro nosso recurso quando falaram de um plano co-participativo seria para melhorar não para ir com caixa único do Estado e a gente não saber para onde que está sendo investido eu tive uma irmã lá internada 17 dias com câncer ósseo no SMU numa maca teve de dormir numa cadeira porque não tinha uma maca para ela aonde que está indo o meu dinheiro então assim isso é um absurdo sabe o que porque nossos aposentados os nossos amigos que não estão mais na ativa são aqueles que talvez estão precisando de IPSEG cortar o cartão de IPSEG de farmácia gente os nossos aposentados precisam de comprar remédio como não tem mais não tem mais não tem mais medicação nos postos porque não tem repasse do governo para as prefeituras entendeu o descaso total para os aposentados que eu falei assim gente essa luta dos aposentados eu estou na ativa graças a Deus não sei por quanto tempo né porque do jeito que a gente anda tão 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 cansado sabe de chegar num hospital que eu sou servidora pública do João XXIII e você não ter maca você tem que prender maca de SAMU o SAMU fica retido ele não pode atender a outra ocorrência porque a maca dele está retida lá porque não tem maca no João aí quando você desce no subsolo para buscar o material um monte de sucata lá no pátio entendeu então esse descaso com os nossos colegas aposentados isso me me indigna sabe por quê é porque um dia eu vou ser aposentada eu quero ter dignidade porque eu contribuo está lá ó imposto de renda retiro da fonte entendeu eu contribuo com a previdência eu contribuo com a Ipseng e aí quando eu preciso eu não posso utilizar então para onde que está indo aí tem o auxílio paletó aí tem o auxílio moradia para aqueles que tem moradia e os colegas que pagam aluguel e os aposentados que trabalharam uma vida toda na FEMIG e não conseguiram construir a sua própria casa era eles que teriam que ter auxílio moradia auxílio paletó aí não nós temos ajuda de custo para comer mas quando está de férias a gente não come se uma gestante sair de licença maternidade ela fica seis meses sem comer Denise me permite uma intervenção porque passou eu acabei saindo para dar entrevista só o Calazan tem falado muito na primeira pessoa está resolvendo os problemas e ele eu acho que é um aliado mesmo quer resolver queria fazer uma observação em cima da sua fala o auxílio aí ajuda alimentação ajuda de custo primeiro ela cria essa situação de a gente ficar refém porque não pode adoecer não pode sair não pode aposentar mas tem uma coisa mais grave que está acontecendo que está no texto que o Calazan pode levar dessa audiência para corrigir imediatamente os trabalhadores que trabalham por exemplo viajando para vigilância sanitária quando viaja e tem diária descontam da ajuda de custo isso é uma coisa assim então ajuda de custo foi dita oi? é? desse jeito então ajuda de custo foi pensada para ser o reparo possível em relação a questão salarial e quando viaja e tem diária tem que descontar esse dia então só para fazer essa observação que acho que o Calazan pode nos ajudar nisso pois é então assim é muito me indigna essa situação que nós estamos vivendo então ou seja se a gente sai de férias as férias prêmios eu nem falo que seja um prêmio porque para mim é uma tortura porque você sai e quando você volta o seu salário está lá no ninguém quer tirar a férias prêmio está tendo sorteio para ver quem que vai ser o desfalcado desse mês porque ainda mais agora com a ajuda de custo quem vai chegar então não é premiação nenhuma então assim eu acho que tem que ser revisto eu acho que assim um não é muito fácil sabe Calazan assim não podemos sabe mas vamos sentar vamos tentar construir uma alternativa vamos nos colocar vamos ouvir o outro não foi sempre essa proposta do governo vamos ouvir né vamos a gestão vai ser de ouvir e eu nunca vi isso eu acho assim que é vocês tentam solucionar problemas assim é que acontecem de forma rápida mas não pensam no futuro pera lá mas nós estamos nós estamos resolvendo isso aqui mas tem uma outra gama que não está sendo solucionada então eu acho que nós servidores públicos né que a gente já é tão marginalizado pela sociedade né porque servidor público ganha muito servidor público quase não trabalha né nós somos assim então a gente já tem essa visibilidade errônea da sociedade então assim é eu queria que nós bravos guerreiros não nos abatêssemos por esse não do calazão sabe a gente continuar no propósito de luta entendeu porque não vai ser uma responsabilidade fiscal que vai nos abater de tentar uma negociação de tentar gerar uma solução para esses trabalhadores aposentados que seja uma premiação pelos tempos que eles trabalharam e serviram ao Estado por que não se uma pessoa contribui 40 anos para esse Estado ficar de pé por que que ela não pode ser premiada o que que impede então eu acho que a gente não deve se abater porque não não pode não não temos teto a responsabilidade impede né tudo é um não vamos nós vamos tentar construir uma solução para isso obrigado Denise muito obrigado parabéns amigos e amigas eu para quem não sabe eu sou psiquiatra de formação e o psiquiatra gosta de ouvir mas me cabe aqui um papel difícil que é limitar as intervenções em função do adiantado da hora muitas pessoas estão me pedindo para encerrar então eu quero fazer uma proposta aqui para a mesa se a mesa se acomodar nela de devolver a palavra para uma consideração final muito breve da Mônica porque ela foi questionada pela Michelle e obviamente para o Calazans em respeito a representação do governo e também porque ele foi varade citado e obviamente depois para o deputado fazer as suas considerações finais há problema a mesa se acomoda sim ok então com a palavra Mônica sobre a pergunta que a Michelle fez sobre as crianças cabe eu dizer o seguinte que nós três meses quando o governo assumiu nós denunciamos prostituição infantil nas colônias a prostituição nós denunciamos que uma menina com paralisia cerebral foi estuprada dentro do hospital João Paulo II não temos notícia do que foi o que aconteceu se acharam ou não e agora quando nós denunciamos o ataque de formigas nos bebês recém-nascidos da maternidade Odete Valadares o representante do governo veio na mesa e disse o seguinte abre aspas está aí nas notas taquigráficas as formigas não são aquelas que mordem não são aquelas perigosas foi a resposta que o governo deu para os bebês para uma mãe que está aqui do lado um desrespeito e um governo e uma administração que trata os bebês assim que trata as mulheres com essa falta de respeito Michele não temos muita esperança em relação a isso e se tratam os bebês e as mulheres assim também tratam os aposentados por quê? porque tentam primeiro tentar dividir os ativos ganham uma ajuda de custo que se ficar grávida aí não ganha se tiver doente não ganha mas nós recebemos uma ajuda de custo mas a parte mais frágil que são os bebês que são as mulheres que são os aposentados ficam de fora é assim que a gente está sendo tratado mas o Calazans quando eu era menina no movimento sindical menina o Calazans era o grande líder e eu segui o Calazans muito e o Calazans nos ensinou uma música quando a gente estava com medo ali na porta do Palácio das Artes e essa música que eu aprendi com o Calazans nós exercemos no dia a dia nós exercemos não 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 nos moverão lembra Calazans não 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 nos moverão como uma árvore firme junto ao rio não nos moverão então Calazans os aposentados essa árvore firme junto ao rio não essa proposta desrespeitosa do governo de dar uma migalha para os ativos que vão mover os aposentados que eles vão ficar firmes junto ao rio não nos moverão Calazans as crianças das colônias que ainda são vítimas de ficar com fome sem alimentação enquanto a femig joga comida fora não Calazans não nos moverão somos uma árvore firme junto ao rio astengue é uma árvore firme junto ao rio e não nos moverão gente a Gisele que representa as mães aqui está muito aflita eu vou então abrir a sessão antes do Calazan mas Gisele eu te peço muita objetividade as pessoas estão saindo vai acabar esvaziando pela dentada da hora tá eu queria dizer o seguinte para o senhor Alcir ele se referenciou a questão das formigas como as formigas não iriam atacar os nossos filhos elas não são formigas agressivas a minha preocupação em relação ao meu filho era a questão de bactérias e a questão da formiga entrar dentro do ouvido do meu filho entrar dentro do nariz do meu filho ele aspirar e estar entubado em causar morte hoje depois de dois meses o meu filho vestiu roupa será que alguém sabe aqui o que significa isso para eu chegar aqui hoje e ouvir isso tem hoje que eu saio de lá do hospital para me conversar para uma coisa ser resolvida e eu escutar de uma pessoa que não sabe o que está falando que a formiga não vai agredir o meu filho ele tem dois meses de vida nasceu de seis meses prematuro extremo não era nem para ele estar vivo se Deus não quisesse e hoje pela primeira vez ele está vestindo roupa aí eu saio da maternidade para escutar isso eu só estou aqui nessa mesa até agora escutando esse blá 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 porque até agora eu não vi solução de nada para falar isso que eu saí da maternidade sendo que eu podia estar vivendo um momento que o meu filho que ele vestiu roupa pela primeira vez em dois meses da vida dele para escutar isso eu não estou com medo do meu filho de ser picado por formiga não eu peço desculpa ao presidente da mesa agradeço a oportunidade de falar mas eu estou de saco cheio para mim não dá mais o senhor é sincero o senhor é sincero de toda sorte estamos todos aqui na torcida prematurinho nasce com muita energia vai dar tudo certo e eu também quero aqui sem nenhuma procuração para divulgar aqui a questão em relação ao doutor Alci eu tenho certeza que a intenção não foi ofender ninguém e antes de passar o calazano quero saber inclusive se o Alci quer fazer algum reparo também de forma muito objetiva se mais em consideração a mãe eu tenho certeza que não foi a sua intenção primeiro eu queria eu não sei se é pedir desculpas exatamente mas reconhecer pessoal por favor vamos ouvir vamos ouvir eu quero reconhecer aqui o sentimento da mãe eu não estou de forma alguma que de qualquer maneira atingir a Gisele o que eu queria realmente com aquela frase não era desqualificar exatamente a formiga até porque todas as ações foram feitas e está sob controle nesse exato momento a questão era que para a imagem que foi feita para o número imenso de pessoas que assistiram é importante saber também disso o que eu falei não é um achismo eu só queria dar uma informação eu peço desculpas Gisele eu não queria te atingir dessa forma não teve a menor pretensão de fazer isso a outra coisa que eu queria acrescentar apenas é o seguinte é absolutamente esperado do ponto de vista médico que em ambientes como um CTI e particularmente os CTIs neonatais aconteçam aparecimentos de bactérias que possam ter multiresistência a antimicrobianos existe um programa mundial que é controlado junto com a Organização Mundial de Saúde que todas as nossas equipes de controle de infecção hospitalar dos nossos hospitais fazem isso são protocolos que estão implantados e quando há qualquer hipótese de que esteja aparecendo um tipo de bactéria como essa existe um protocolo que foi seguido e aí respondendo antecipando um pouco a resposta que nós vamos levar ao Dr. William na Comissão de Direitos Humanos aquelas amostras que foram coletadas dentro do hospital naquele exato período não tinha nada a ver com aquele exato período mas foi naquele período que também aconteceu essa coleta como já aconteceu em outras épocas elas já foram o laudo desses exames já vieram são negativos não tem nenhum não foi isolado nenhuma bactéria multiresistente naquele momento lá na maternidade no neonatal a FEMIG tem se colocado de maneira absolutamente presente no sentido de buscar todas as soluções os processos estão acontecendo sim então é uma fala de tranquilizar a sociedade tranquilizar aqui as pessoas que estão participando dessa assembleia e era esse o objetivo que eu queria passar eu agradeço muito obrigado ao senhor o deputado do Allen quer fazer uma questão de ordem é direito eu queria saber do Calazans e do Alci se teria possibilidade de na semana que vem marcar uma reunião com a presidente da FEMIG Vânia Cunha que tem aqui o currículo dela muitos cargos ela já ocupou se ela poderia receber em face da gravidade dessa quantidade de pessoas que vieram aqui receber a Steng para tentar achar uma saída para essa questão aí e também dos funcionários e principalmente dos aposentados se marcar uma conversa alguma coisa concreta proposta que a gente possa marcar aqui para uma conversa muito oportuno do deputado Allen então com a palavra para o Calazans para depois as considerações finais aqui dos deputados pessoal primeiro minhas considerações a todos eu em algum momento quando eu cheguei no governo tinha um impasse na colônia que envolveu a Michele com a casa com o problema grave dela eu assumi em nome do governo a pedido do meu secretário o doutor Alves que fosse tentar resolver o caso da Michele eu fui na Asteng cheguei na Asteng pedi desculpa pelo que aconteceu com ela e tentei resolver o caso dela em nome do governo a mesma coisa nós fazemos aqui ou seja as pessoas os pobres humildes os trabalhadores estão sempre com a razão eu Mônica não troquei de lado eu estou no governo tentando no governo dialogar com toda essa dificuldade tentando fazer o meu melhor há cerca de uns 20 anos atrás eu fui para o João 23 algemado pela polícia depois de um conflito de greve e desmaiado quase em coma eu fiquei no João 23 dois dias algemado com três policiais me vigiando e dois caburões na porta com o presidente da corte eu estava preso mas eu simplesmente estava ensanguentado e com afundamento de crânio eu continuo sendo a mesma pessoa com cargos diferentes e tentando dialogar com todas essas dificuldades todas então a mesa da assembleia aqui a comissão me traz uma questão para me tentar resolver que é doutor Jorge passou para mim que é tentar dialogar com a secretaria de saúde com os agentes de saúde assim vou fazer tentar chegar na secretaria de saúde na secretaria de planejamento e ver os agentes de saúde os agentes sanitários que viajam para que eles tenham condições de fazer viagem e ter sua remuneração intacta então prometo essa comissão que farei isso a questão que foi colocada aqui e doutor Alceu colocou bem com as desculpas porque aqui o mínimo que a gente precisa fazer é ferir sensibilidade então teve o caso que é um caso grave o governo através da FEMIG identificou tentou resolver doutor Alcia que está dizendo em nome da FEMIG que o processo lá vai passar por interdição e por uma melhora então vai ser feito todo um trabalho de infraestrutura para melhorar a maternidade com dinheiro com recursos que vão ser alocados para lá e com a melhora a doutora Vânia que chega agora na FEMIG ela vem da fazenda então acredito que vai ter um bom diálogo na fazenda para tentar ver a relocação de recursos para trabalhar essa infraestrutura nos hospitais e tentar ir resolvendo os problemas que aparecem doutor Alen como deputado que o senhor é só apresentou uma proposta que é absolutamente viável inclusive ontem ontem a nossa presidente já reuniu com a Asteng acredito que essa agenda eu vou ajudar a doutora Vânia e a doutora Alci a fazer com a Asteng no sentido de dialogar três questões básicas nós temos uma reunião que vai abordar as questões da colônia eu apontei quatro itens que precisam ser discutidos e analisados e encaminhados pelo governo de infraestrutura nas colônias como as questões de alimentação as questões de infraestrutura que é casa as moradias as questões ligadas a estrada e recursos próprios da colônia e a questão da saúde então através do governo com o nosso diálogo e com a secretaria e com a Fundação Hospitalar FEMIG nós vamos tentar ver esses aspectos e é claro as questões que aparecem acho até que a gente deveria já que a doutora Vânia chegou a gente devia fazer uma visita em loco eu até achei que a FEMIG deveria até sugerir para a doutora Vânia criar uma diretoria específica para ter uma atenção maior com a colônia mas de qualquer forma tem uma agenda da colônia que precisa ter um foco maior com todo o cuidado e com toda a atenção e seriedade que merece os trabalhadores o povo humilde o povo pobre tem sempre razão o governo tem que tentar resolver as coisas com toda a dificuldade que tem na minha primeira fala eu lanquei uma série de dificuldades isso não quer dizer que sobre essas dificuldades a gente tenta resolver as coisas eu só coloquei que nas dificuldades que apareceu até então as portas e janelas que eu encontrei passagem dentro do governo e não é questão assim eu não é equipe toda são nossa equipe no planejamento a fazenda é um trabalho conjunto às vezes tem divergência tem como tem no sindicato como tem na família como tem no governo tem divergência um tem opinião outro tem outra mas a atenção é tentar trabalhar pelo melhor não tem brincadeira eu particularmente tento nas negociações nos diálogos tentar levar essas coisas com a maior seriedade possível o que eu disse foi que para essas duas agendas da infraestrutura nos hospitais e da colônia acho que a gente tem que fazer uma agenda específica com a fundação doutora Alci e doutora Vânia que são nossos gestores com a colaboração da CEPLAG do planejamento conosco comigo doutor Alves para a gente enfrentar esses problemas que aparecem as denúncias que aparecerem e enfrentar essas denúncias me parece de forma mais correta mais sensata como eu enfrentei o caso da Michele como nós vamos enfrentar aqui doutor Alci teve essa sensibilidade pedir desculpa que a gente é assim mesmo a gente tem que tentar ter essa sensibilidade para entender que é o governo o governo é grande o governo é forte então doutor Jorge a pauta que a gente tem muito prazer muito orgulho de ter vindo aqui ter feito essas discussões tem uma agenda que o Carlinhos me colocou que é uma discussão e o Eugênio também colocou e eu quero encerrar aí então eu creio que eu absorvi as propostas trazidas aqui pela Mônica trazidas aqui pela comissão no sentido de vai encaminhamento que através FEMIG planejamento a gente já tem reuniões marcadas então vou procurar a doutora Vânia ter uma reunião agora já na próxima semana para a gente fazer essa agenda ver os encaminhamentos dela com relação a essa agenda maior que pega os servidores aposentados e os servidores ativos da FEMIG atenção para o cuidado com a minha fala é uma agenda que aborda os servidores do estado esse dilema ou essa dificuldade do aposentado e da pensionista do estado não é um dilema é uma dificuldade da FEMIG é uma dificuldade que nós estamos tendo dos servidores públicos essa agenda é um pouco da minha responsabilidade mas eu tenho quebrado a cabeça mesmo porque eu tenho dezenas e dezenas de amigos que o meu amigo da vida inteira que está todo mundo com dificuldade que me aborda que me liga manda whatsapp essa questão específica nós ainda como estado não encontramos uma solução é uma questão difícil mesmo o pessoal está com uma situação muito difícil muito tempo com salário estagnado doutor Jorge e eu quero terminar só para encerrar falando o seguinte isso não significa que o governo não vá conversar essa agenda é uma agenda que eu não encontrei ainda uma solução para a gente ter uma luz no fim do túnel como foi o caso com toda a fala que teve aqui que eu escutei respeito mas diante dessas limitações é sério a única coisa que nós encontramos e foi uma boa coisa e não foi fácil porque às vezes as pessoas estão entendendo um contra-cheque é uma ajuda de custo qualquer isso foi um terrível primeiro porque tem divergência segundo porque tudo é difícil então eu particularmente como eu conversei com o doutor Alves com o governo tudo consegui expor um parto uma guerra e mesmo assim o Carlinhos trouxe para mim que no pagamento teve vários erros olha eu tenho que corrigir esses erros ver o próximo pagamento ver se vem direitinho os percentuais corretos o salário correto o pessoal da ativa mas eu valorizo muito porque essa ajuda de custo foi arrancada a duras custas porque é uma dificuldade tremenda de qualquer forma Carlinhos nós estamos abertos para dialogar sempre tem realmente um ponto crucial aí é tentar encontrar uma solução para os aposentados que não é um caso da FEMIG não quero ser barrista é um caso do estado de vários sindicatos mas a FEMIG tem que estar colocando nessa agenda o que me cabe é doutor Jorge doutor Santiago os deputados que aqui ficaram o tempo todo nessa comissão é tentar junto com o governo encontrar uma solução de novo para terminar para um governo como o nosso governo sério que enfrenta essas dificuldades com o trabalho que quer dialogar e eu quero dialogar Mônica eu continuo do mesmo lado com as dificuldades que tenho tentando ouvir tentando encontrar soluções respeitando a sua grande luta que tem a favor desse povo tão sofrido a Astengue teve de mim sempre acolhida como teve vários sindicatos a Joelisa falou ah mas eu falei só de um sindicato não eu tenho respeitado todos os sindicatos na segunda-feira eu tenho uma grande agenda com a Beatriz com o pessoal da Lei 100 com os professores eu tento na medida do possível como governo ouvir as pessoas tentar encontrar uma solução e para essa casa a gente tem que ser eu acho que um governo ou as pessoas devem entender isso o povo pobre o povo sofrido lutador e não é demagogia nem é fala solta no ar como esse caso dessa mãe e as lágrimas dela o povo humilde sofrido para um governo como o nosso qualquer governo tem sempre razão e a gente tem que correr atrás de encontrar essas soluções muito obrigado boa tarde obrigado carasans antes de passar a palavra ao deputado Allen até para não correr o risco não sei se o carasans está apertado de horário eu queria principalmente o pessoal da colônia ainda tem gente das colônias aqui não a michelle está ali tem mais alguém de colônia não olha é muito estimulado pelas técnicas especialmente pela Mônica nós elaboramos um projeto de lei e está tramitando Mônica ainda dizia da nossa deficiência de falta de comunicação é uma verdade o Tiago que esteve no meu gabinete sabe disso a gente trabalha muito e às vezes falha na comunicação mas nós elaboramos um projeto de lei tentando fazer um resgate histórico Alasandro eu conto muito com o seu alinhamento que é uma questão essa sim é pontual é histórica é de resgate e não é nada do ponto de vista econômico financeiro que vai impactar as dificuldades do governo nós projeto de lei então 4828 que eu peço que todo mundo acompanhe na internet a sua tramitação principalmente o pessoal da colônia eu vou pedir o apoio da Steng da Mônica quero formalmente passar o projeto para ela eu vou ler só o primeiro artigo fica o poder executivo autorizado a conceder pensão especial mensal vitalícia intransferível aos filhos de pessoas atingidos pela rancenise e que foram fique claro afastados do convívio com seus pais internados pelo poder público compulsoriamente em hospitais colônias esse é um resgate da sociedade brasileira da sociedade mineira e que nós vamos lutar por isso e eu quero formalmente entregar o projeto aqui a Mônica que talvez seja grande líder dessa iniciativa com a palavra o deputado Allen antes o Allen também já aqui atendendo a solicitação vamos ler aqui o requerimento dessa comissão os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a visita da comissão de saúde deputado Allen a presidência da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIG no município de Belo Horizonte para discutir com a presidência ok a fala deputado Allen bom gente eu queria vou falar bem rápido para ver se o Antônio Jorge pode dar dois minutos ali para Marília eu não entendi direito uma fala do Calazans quando ele falou que a arrecadação está caindo eu queria passar para ele o que foi tirado aqui no portal da transparência que em 2014 foi 73 bilhões queria pedir ao presidente você pode passar para ele em 2015 foram 76 bilhões de reais em 2016 foram 83 bilhões de reais a arrecadação e em 2017 foram 88 bilhões de reais então a gente vê que a arrecadação tem subido e tem subido muito as custas de vocês porque foi foi nós votamos aqui eu votei contra o Antônio Jorge votou contra aliás o não estou discutindo aqui mas se não não votava fora algum de vocês ouviu falar aí e outra coisa disputa uma eleição e vem para cá sentar como deputado rapaz é isso aí é político é político que lhe encargo é lógico vale gritar agora agora outra coisa é o seguinte outra coisa é o seguinte vale dar murro na mesa agora porque você é deputado manda eu ser deputado vem cá vai continuar falando eu queria pedir aqui eu estou educado você me responde assim eu te tratei como senhor te tratei educado você bate na mesa e chama pra briga que coisa esquisita não faça isso eu fui tão educado como você você me bate na mesa assim foi ele que falou cala a boca não falei cala a boca não agora é a vez de falar não vem não não está está provado foi falado aqui é uma estratégia é uma estratégia então o estado tem dinheiro o estado está nadando na benécia lógico não com a incompetência que está no a incompetência do estado nós estamos nadando no dinheiro é isso que você quer dizer ora essa não eu vou eu vou eu quero ter respeito também mas nem assim não então a presidência a presidência pede aí a tolerância de todos ao contraditório que ele não saia dos limites da civilidade e eu vou pedir ao Calazans porque quando o Allen fez uma intervenção na sua falha eu pedi ao Allen ele se calou imediatamente e eu quero fazer o mesmo pedido então ao Calazans para que a gente possa concluir e eu quero também fazer uma manifestação final até para contrapor a questão aqui orçamentária que é muito relevante bom então nós vimos aí que a arrecadação aumentou como esse dinheiro está sendo gasto é que é o problema um dos primeiros projetos que o governo mandou para cá foi de aumentar mais quatro secretarias mais dez subsecretarias e mais uma centena de cargos de confiança que a cada dia aumentam mais todos nós sabemos também quanto é que um secretário hoje ganha com mais seus jetons daqui da culana que chega aí a quase 70 mil reais que nós sabemos aí queremos também colocar o seguinte que quando o CPME foi criado para ajudar na saúde muita gente foi contra depois quando estavam no poder queriam ser a favor muita gente foi contra a lei de responsabilidade fiscal quando estavam no governo federal podiam ter acabado com ela e não quiseram acabar quando o ministro Ricardo Barros entrou o Ministério Público de Minas Gerais colocou que Minas Gerais era o 15º per capita na saúde o segundo estado da federação às vezes terceiro às vezes segundo era o 15º queria também depois pedir o pessoal da Steng para me falar se pelo menos ar-condicionado tem no CTI e realmente não tem no CTI não tem ar-condicionado então a possibilidade de infestação a possibilidade de infestação de animais ela é muito maior e é lógico realmente nós já vimos aí o doutor Alcy colocar o que aconteceu ficou uma situação de que formiga andando nas pessoas e revoltou a mãe de uma criança realmente leva a bactéria que é a pior coisa que tem então o que nós queremos dizer é que a gente fica é bastante preocupado porque o que foi prometido nas campanhas é o que teria que ter sido feito é que o pessoal da Femig que o pessoal do Ipseng teriam um outro tratamento e o que nós vimos aqui é que eles terão que fazer greve e muita greve para ter direito a alguma coisa e os aposentados bom já foi feita a reforma previdenciária aqui em Minas Gerais aposentado vira lá para o canto eu vi também a Mônica cantar uma música aqui não sei não estava lá nessa época mas o que eu realmente ouvi muito foi o trabalho duro que era feito pelos sindicatos lá na praça de Ouro Preto com o pessoal dentro de Kombi fazendo algumas coisas que hoje eu sei que talvez não fizessem mais mas o que a gente queria estar colocando aqui Mônica e Carlinhos ninguém sabe quem vai estar no governo na próxima eleição se o Antônio Jorge vai estar aqui se eu vou estar aqui o que nós queremos é que Deus realmente nos ajude para que a posição que a gente pôde tomar nesse mandato se nós estivermos aqui num outro mandato frente a Asteng será a mesma posição em qualquer que seja a situação Deus abençoe nós todos bom para encerrar essa produtiva audiência antes da da minha intervenção de dois minutos agradecer muito todos que colaboraram agradecer muito a presença do Calazans e do doutor Alcir dizer que na maioria das vezes a gente não conta com representantes do governo nas nossas audiências então quero saudar aqui a presença dos representantes do governo os representantes da Asteng Carlinhos Mônica todos que estão aqui nessa mesa representantes aposentados e eu vou me permitir aqui dois ou três minutos de exposição para contrapor somente uma questão que tem me incomodado muito e aí me dirigindo ao Calazans que é a questão dessa fatídica que ele metaforicamente falou do muro intransponível que é a questão financeira questão financeira ela não é intransponível ela deve ser reestruturada questão financeira hoje o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal que é correta não pode gastar tem um limite prudencial para gastar com o pessoal ela não é uma condenação fática a não ser superada porque nós estamos falando de receitas e despesas se a despesa cresce temos que aumentar a receita e se a despesa com o pessoal cresce qualifica a despesa então a primeira coisa que o governo tem que se quedar aquelas vezes na realidade secretarias e centenas de cargos comissionados já passou três anos e continua a mesma ladainha do déficit porque que não corrige então essa atrocidade porque se a gente está em casa no orçamento doméstico e nós temos déficit a gente faz mais prestação não é uma coisa banal ridícula de simples e o governo não pode continuar sustentando esse discurso do déficit intransponível comece a fazer o seu dever de casa economize onde pode onde pode economizar onde gastou mais criou mais cargos mais secretarias e mais cargos para companheirada a outra questão eu queria aqui agradecer a contribuição da Joeliz muito precisa Calazans muito precisa precisa gente eu acho engraçado eu quando era governo tinha essa dificuldade com a equipe econômica eu briguei muito internamente para defender os recursos da saúde porque assim quando vem a crise o pessoal vê a tesoura para cima da despesa e a receita que está sendo renunciada o governo nos últimos três anos praticamente dobrou o volume de renúncia fiscal renúncia fiscal pessoal é uma coisa simples ela em algumas situações ela é correta o governo precisa fomentar uma cadeia produtiva para dar mais competitividade ele tira os impostos daquela cadeia produtiva então isso é uma coisa em algumas situações que favorece o desenvolvimento porém essas autorizações muitas vezes viram bolsas empresários porque ninguém está vendo qual o impacto dessa renúncia fiscal e o ano passado o relatório do tribunal de contas mostrou um aumento muito preocupante das renúncias fiscais ou seja o governo se queixa de uma crise fiscal mas continua renunciando a receitas em favor de algumas cadeias produtivas que nós não sabemos se está impactando da sociedade sabe quanto foi o ano passado 6 bilhões e meio o estado deixou de arrecadar com essas renúncias fiscais um aumento de 3 bilhões nos últimos anos e está faltando dinheiro para reajustar a folha ora então vamos fazer o dever de casa vamos reavaliar nós entramos com um projeto de lei aqui que eu também quero ter o apoio tenho certeza dos sindicatos pedindo que o governo publique mensalmente as renúncias fiscais quais empresas tiveram valores renunciados em quais cidades e quais valores controle social na renúncia fiscal aí vai aparecer dinheiro vai aparecer dinheiro e a última questão é dizer e aí eu tenho que render assim a competência para arrancar dinheiro extraordinário esse governo é competente olha eles meteram a mão em 5 bilhões das pessoas nos depósitos judiciais logo no primeiro ano de governo dinheiro que fica lá depositado no tribunal de justiça fizeram acordo com o tribunal pegaram 5 bilhões hoje muitas mães tem aí uma briga litigiosa com seus ex-maridos vão na consegue depois de muita luta um alvará quando chega no banco do Brasil não tem dinheiro tem que esperar o estado depositar o dinheiro errado a lei já foi declarada inconstitucional e vai dar muito trabalho no futuro para Minas Gerais que esse dinheiro vai ter que voltar 5 bi eu pergunto teve algum centavo para a saúde não depois nós tivemos o advento lá do governo temer cai não cai cai não cai resolveu fazer uma graça com os estados muito alviçareiro os estados precisam de ajuda e fez um perdão dos juros da dívida Minas Gerais paga 450 milhões por mês de juros da dívida federal foram 10 meses mais 4 bilhões e meio mais 5 bilhões eu pergunto a vocês algum recurso para a saúde não e depois veio o refis que está arrecadando aí mas ao longo de 3 4 anos vai arrecadar quase 5 bilhões aumento de impostos tem governo que entende que é na crise para fomentar a economia que tem que baixar imposto aqui não entrou botando o olhar no retrovisor mas aumentou ICM até de remédio dos aposentados e aumentou o ICMS da gasolina duas vezes e não por outro motivo tem a segunda gasolina mais cara do Brasil só perde para o Acre porque é termoelétrica então eu queria muito salientar que o muro metaforicamente aqui criado pelo Calazans que é uma pessoa brilhante que eu admiro que faz um papel importantíssimo para o governo dizer que o muro é intransponível sim o que não tem é foco na saúde prioridade no trabalhador e vontade de mudar obrigado a todos